Boa noite, 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 como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou iniciando mais uma live de free file e bata um card, vamos embora, mano, nem por quantos pontos tu hoje, rapaziada, dá uma olhada aqui, será que eu consigo ganhar 1500 pontos hoje, mano? Peraí lá, rapaziada, 1500 pontinho hoje? Vai misera, 1500 pontos hoje, mano, vocês acham que eu consigo? Vou fazer a boa aqui rapidão. Fala, brindoca, tudo bom? Valeu, Jonathan. É uma misera do Jonathan. Valeu, bora, Jonathan, ele me respondeu até agora, mas bora tá na live, ele brotou. Cadê? Jonathan, Jonathan. Cadê? Caraca, mano, que demora pra fazer uma coisinha de nada, rapaziada. Ficamos girando, carregando, carregando, vamos embora, rapaziada, deixa aquela equação fortalecer, mano. Eigo, ih, tudo bom, mano? De responder sim, de responder o quê, rapaziada? De responder o quê? De responder o quê? Ai, respondeu mesmo, misera. Ai, eu tô falando mal dele. É isso que não pode. Rapaziada. Isso aqui não pode, rapaziada. Isso aqui não pode. Cadê? Cadê? Ai, nossa, que derrubou o celular. Pode, equipe. 9, 8, 20, então, 32, 9. Chegou aí, doutor. Eu falo mal mesmo, tio. Tá nem ligado no bagulho. E às vezes eu peço desculpa, hein, Caio? Tudo bom, Caio? Suave, mano? Como é que tá? Ô, Lisão, agora eu tô... Pode começar, mano. Pode começar. Agora eu tô fando continha, mano, agora. Consegui chegar, é tempo. Conseguiu mesmo, irmão. Acabei de iniciar até... Sabe lá, Deus, que hora é tempo ainda, mano. Tamo aí no Fox. Sabe qual que eu consigo ganhar? 1.500 pontos hoje, mano? Tropa, tô comprando uma conta. Alguém conhece FF Gabi? É confiável? Não arruma essas confusões, não, Caio. Não arruma essas confusões, não, irmão. Irmão, o método do jogo tá prestes a mudar, viu? O método do jogo tá prestes a mudar. A habilidade do Justin é uma habilidade passiva, irmão. Nossa senhora, é uma habilidade passiva, rapaziada. Vocês não fazem nem ideia como aquilo vai mudar o jogo, irmão. Eu tô com a grande expectativa que o negócio vai ficar louco, mano. Os personagens do Free Fire vão virar tanque, irmão. Vão virar tanque. Vocês vão atirar nos caras. Você vai falar, pô, dei 10 capas no cara, cara. Morreu, né? Aí não dá. Vocês vão falar desse jeito, irmão. Valeu, Anderson. Obrigado, compartilha aí. Obrigado, Beridoka. Obrigado, Luiz, Tico, Carlos, Lázaro, Bruno. Bruno também. Bruno Farias, Bruno... Bruno Campos aí, mano. O Marco Silva. Obrigado aí, Júnior. Deixou o like quando o Silva compartilhou. Douglas compartilhou também. Obrigado aí também. Deixou aquele likezão, mano. O negócio vai mudar, rapaziada. Fala, Brunão. E aí, como é que tá, tutoso? Ô, Caio. Não faz confusão, não, mano. Contando o Free Fire é besteira, irmão. Sabe o que você faz? Pega esse dinheirinho, espera sair a promoção diamante, e aí você pega esse dinheiro e recarrega dobrado, tipo, sei lá, recarrega dobrado na galina Free Fire lá, tá ligado? Recarga jogo e recarrega dobrado naquela... Como é que é o nome do outro, mano? Hype Games, mano. Pô, com 300 conto, você tem 20 mil diamante, irmão. Comprar todos os personagens e acabou, irmão. Não existe isso. Você vai... Nossa. O que muda é a habilidade de personagem do jogo, tirando skin, mano. Não muda nada, mano. Não muda nada, tá ligado? Mas não vai nessas ideias de vender, não. Nem vender, nem comprar, tá ligado? Você vai vender ou comprar e vai acabar se rascando, mano. Eu sou mais a favor de você ter um passarinho na tua mão do que der voando. Tá entendendo? É o que eu posso lhe dizer, irmão. É muita gente dando golpe, irmão. Muita gente, muita gente, muita gente. E olha que eu entendo, hein. E olha que eu entendo. Queria o passe do hip hop? Mano, mas é uma coisa que... Quem tem nem usa, mano. Quem tem nem usa, cara. Vai por mim. Quem tem não usa. No máximo a gente usa o chapéuzinho, tá ligado? O chapéuzinho, mano. No máximo, no máximo é o chapéuzinho. Vale o Ezinho, vale o Daniel. No máximo. O resto é só... É só... Só dizer assim, ah, eu tenho, tá ligado? Só isso mesmo. Eu não gosto de cair aqui, mano. Não desse jeito, tá ligado? Ai. Mano, o cara pulou pro outro lado, rapaziada. Ele presiu meus movimentos. Você não pode. Não vou rushar em você nada, irmão. Vai saber que arma que tu tá. Tu se arma de rush. Chegando, já, tia. Cadê esse maruco, mano? Cadê esse cabra, tio? Tá no cantinho. Derrubei, derrubei, derrubei. Ó, mochila dois aí. Deixa eu, mochila dois aí, ó. Ó, tem um na esquerdinha. Marca nós na última caixinha, irmão. Vou pular e vou dar três capas nele. Deu não, deu não. O que não foi de capa foi de peito. Eu vou pular, vou dar três capas nele. Deu um monte de pulmão nele, gente. Acho que não pode. Essa é a minha autoconfiança. Essa é a minha autoconfiança. Não queria ficar sem jogar, senão eu vou pra bronze, mano. Eu tô querendo pular conta pra que rank, mano. É só capa, tio. Só capa. Você é louco. Oxe. Tá nem ligado. Vocês tão daltônico, viu? Tudo errado. Ali foi só capa. É isso que não pode, né, caso? É isso que não pode. É a minha autoconfiança de ontem, tá ligado? Que eu paguei de jogar ontem, mano. Paguei de jogar. Salve, salve, Douglas. Tudo bom, mano? É só por causa do boné mesmo, tá ligado? A maioria das rapaziadas compram só por causa do boné mesmo, mano. Porque o bonézinho é massa, tá ligado? De resto. Trouxe o que é de bom pra nós. Caraca, foi lá, não comprou nada pra nós. Comprou nem um saguadinho 3 real. É isso que não pode. A gaga não podia ter trazido... Comprou o quê? Posso comer? É a quantidade certa? Você comprou um de cada? Dois. Bananas de gordo, 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 gordo. Dá pra comprar uma gaga só? Natasha. Ah, tá. Por que você não comprou aqui em cima? Tinha tudo isso lá? Não. Ali em cima ali onde eu falei, sabe? Do... Subir e virando ali em cima no campo ali, ó. Onde é o campo? Não é mais um campo. Onde eu te falei que tem um caminhão que eu comprei pra Natasha? Você pode ser? Ah. Vou pular e dar três caras pra uma negra. O obstáculo que deu pra essa peita. Vou pular e mandar três caras por ele. Não pode. Essa é a minha autoconfiança. A gente vai todo autoconfiança e se lasca, rapaziada. Eu queria uma casinha, mano. Ah, não. Minha sensação estava maravilhosa. Oh, oh. Tá sendo espancado aí, irmão? Tô pulando pra te ajudar. Onde que ele tá? Vem aí, ó. Deixa eu ver esse negócio. Vem, tem uma nave. Ele tá embaixo, ele. Deixa eu ver esse negócio mesmo. Mano, o arremessador tá usado lá pra baixo, mano. Ah, por aí, ó. Ah, não. Eu tô vendo aqui, ó. Dei capa nele, Jotinha. Dei capa nele, Jotinha. Tá muito zoado. Ele tá puxando o pico em cima, mano. Boa, 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 boa. Nossa, mano. Esse carro tá muito zoado. Fiquei até surdo, mano. Tava jogando... Ah, tá meio ali, irmão. Dei que já um... Onde, onde? Tô na área. Fala, Brunão. Como é que tá, Brunão? Foi, ela chegou aí. Ei, Teté, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilos? Rapaz? Eu sou a capa, time. Tá doido. Daqui a pouco eu aqueço a 6. Aí eu não vou errar o capa, não, time. Prometo por 6. Daqui a pouco a 6 tá boa. Eu não tinha estoque 3, time. Eu não tenho. Se bem que a AK não mudou qualquer coisa, não, né, mano? A AK também faz muita zoada. A AK também faz muita zoada. Mas fazer o quê? Tem mesmo, irmão? Nossa, mano. O personagem de Yoshi vai vir, rapaziada. Passivo, mano. Cara. Vai juntar com o caminho, mano. O personagem vai ficar um tanque. E se não usar a caminha... Ó, eu só não usar o caminho. Pode ser que eu use o Skyrim. E eu use algum treta, tá ligado? Algum treta. Quem não lembra a habilidade dela? Todo o HP que você enche, toda a vida que você encher, toda a vida que você relar, na verdade, vai ser convertido em um ponto de HP, mano. Ó, o Bruno, que a gente tem que entrar em um processo. Confia em mim, irmão? Pega aí, Luiz. Deixa eu adicionar no meu Facebook. É, eu acho que você já achou, né? Já até derrubou ele. Era só ele? Não, tem um aqui na casa, né? Morreu. Eu posso seguir minha jornada, né? Posso seguir minha jornada. Seguir minha jornada. Ai, caramba. Foi do seu nome, não esqueci. E aí, meu são? Fala comigo. Abra comigo, my friend. Tá me devendo um café, irmão. Quero nem saber. Você podia ter brotado, irmão. Juro pra você. Podia ter brotado. E aí, Igor? Podia ter vindo. Eu tinha comprado pão, pô. Eu sou pobre, mas acho que eu tinha 5 reais pra comprar um pãozinho, pra passar manteiga, pra tomar com café. Aqui também tem na lojinha. Quebra eles aí, eu quebra eles aqui. Confia? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Calmou meu pulmão. E o que? O que é o que desse jeito? Vai vir pulando desse jeito aí, abrindo os braços pra mim. Tá pedindo pra tomar, irmão. Tá nem ligado. Aqui, tu agora. Tá achando que só tu dá capa, irmão? Tá achando que só tu dá capa? Não é não, irmão. Receba esse petreco no meio das orelhas. Não, calma aí, pô. Calma aí, pô. A gente tem que ver isso aí, pô. Nem sempre eu entro. Eu tava pensando em pegar umas contas da rapaziada aí mais pra frente da temporada aí, pra poder cair na... Cair em outros mapas, tá ligado? Mas não é certeza, não. Não é certezinha, não, tá, o Weezy? Certezinha, não, mano. Falou, Elton. Tudo bom, Elton? Bora pegar o novo desentriguador. Aí, não é possível, cara. Ah, amor. Ó o cabra aqui, amor. Me pirraçando. É isso que não pode. Tem cinco mais dois aqui, irmão. É isso que não pode. Acaba... Acaba brotando o que eu... Opa, doutor. Marquei o menino que você tá trocando tiga aí ainda, mano. Matou esse menino? Ah, aqui são dois, mano. Não é só um, não. São dois. Oxe. Eu podia ter rushado nele, pô. Boladão, pô. E já quebrou um, ó. Já quebrou um, ó. E tem gente ativa nas minhas costas aqui também, irmão. O que você matou? Tem um soldado que tava dando vale-se-tir no vídeo aqui. Nossa. Ei, mano. Tu tá muito debaixado, viu, irmão. Tem mais um lado full atirando, mano. Esse aqui já caiu, isso. Só capa, só capa, tio. Só capa. Mentira, mano. É, pô. Mais pra frente eu vou começar a fazer isso, porque... Eu tô caindo só no mesmo mapa, tá ligado? Tô caindo só no mesmo mapa. Aí eu não quero ficar jogando só no mesmo mapa. Eu vou ficar pegando o conteúdo do rapazeiro pra jogar. Espero eu, tá? Espero muito eu. Tenho muita fé que essa temporada aqui vai... Essa atualização que vai ter vai mudar, tá ligado? A gagana vai arrumar. E aí a gente vai conseguir cair em outros mapas, mano. Trampei igual o zubi hoje, meu irmão. Tô só o pó. Tira, mano. Verdade, verdade? Começou, tu faz o que lá? Tira a vigiante, não, pô? Calma, mandou o que? Tu ficar batendo bastante o dia todo? Caramba, não tem uma 4x, mano? Nessa altura do campeonato? São dois, são dois, Jatia. São dois. Essa altura do campeonato, mano. Não sei muito não, mas eu acordei meio sem sensa, hein, mano. A P5 até tá acertando. Boa noite, Josi, vó. A P5 tá até acertando, irmão. Mano, tem gente atingando o seu lado também, Josi. Tá ligado. E aí? Pula! Ai! Ai! Ele foi pular, rapaziada. Não acertei os 3 capas. O famoso 3 capas nele, mano. Não acertei os 3 capas nele quando ele pulou. Ele pula. Ai, fui e errei. Quer ver, mano? Vem aqui, ó. Tem ali um monte. Eu tô com 20. Tem ali, ó, no outro cadáver. Deixa eu ver se tem um... Ah, mas ele não tem, não. Ele tava atirando tudo com arma de um tiro. Aqui é um 4x. Fala, Josivan. Tranquilo, relaxado, um cegadão. Boa rapaz. Traz aí, traz aí, traz aí, traz aí. Deve ela aqui. Pra mim, analisar melhor a cabeça do menino, sabe? Pra acertar o capinha. Boa, tem gelo lá no 150, torre. Mentira, é um drop. Eu pensei que era um gelo roxo, é um drop. É um gelo roxo. Oh, é um drop. O gelo não. Wiggle, Wiggle. Wiggle, 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 Wiggle. Tanana, nanana, nanana. Wiggle, Wiggle. O menino já marcou duas vezes, esse menino, mano. Capaz que ele ia ficar com a cesta que eu tava ontem. Mas vai demorar pra pegar minha cesta, mano. Matar o último na pistola de tratamento, hein? Quero ver, hein? Eita, isso que não pode. Pedir umas coisas dessas. Ô, meu filho, suave? Mano, tem um cara tirando. Ah, te achei, irmão. Te achei. Te achei. Eu tava com medo dele virar e me dar um tiro de acento. Tenta na cara, tá ligado? Por isso que eu fiquei dando só uma bala só e andando pra ver qual que é a dele. E às vezes a gente tá muito seco querendo matar o cara. O cara vira dar dois capos ali de AC-80, cara. Pina, SKS, SVD. Tá tranquilo, tá tranquilo. Quais habilidades eu tô usando? Tô usando um Luqueta pra ficar com 50 a mais de vida, um Alphra pra aguentar mais tiro na cabeça e diminuir o dano que eu recebo na cabeça. Fiquei 40, 1, 40. Boa, boa, irmão, boa, irmão. Tô usando a Moco pra marcar pro meu amiguinho. Mas a Moco não é muito obrigatória não, cara. Zoei, zoei todo mundo. Já vai morrer já, tomou. Tá com pé na cova já. Não tá pegando o famoso 3 capas, sabe? Aí você não pode. Ah, eu vou matar o último episódio de tratamento, Wilson. Ô, Wilson, esqueci, irmão. Jupe, sei, esqueci. Esqueci, esqueci. Acredita, mano? Acredita que eu esqueci? Eu e o Francisco aí. Obrigado, Maiton, mano. É o A? Peraí, deixa eu ver. Tá muito pequeno essa minha tela aqui. Aí. Obrigado aí, Francisco. Obrigado, Maiton aí, mano. Wayne Nilsson. Wayne Nilsson, mano. Obrigado, Realidade. Hugo, Pedro, João, Francisco, Kawan, Dedé. Obrigado, gente, por ter um joinha, mano. Aquelas 13 kills. Pra começar bem. Né? Começar bem. 13 kills. 4 assistências. Começamos bem. Começamos bem, Zão. Se a noite for toda assim, é 50 kills hoje. Ué, é 50 kills. É, 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 1500 pontos. Tia time respondeu lá no PicPay hoje. Como assim? Tia time respondeu no PicPay? Dá pra mandar mensagem no PicPay? Eu não tô sabendo. Calma aí, calma aí, mano. Não me deu não que dá pra mandar mensagem lá. Deixa eu botar... Vou ir hoje também. Deixa eu botar uma roupinha de time. Deixa eu ver qual que eles tem. Vamos botar no Corinthians aqui, ó. Aí no Corinthians a gente bota um bonézinho bem massa aqui, ó. Não é isso aqui não. Vai essa touca aqui, pô. Porque o Corinthians é meu sofridor. Bora, mano. Tô forte. Brote. 50 kills é hacker? Não, pô. É 50 pontos. 50 pontos. Errei. 50 pontos. Eu nem sabia que não ia mandar mensagem lá no PicPay não, papo reto. E aí, Igor? Tudo bom, mano? Como é que tá, mano? Não sabia não, mano. Cadê? Eu ganhei 50 pontos? Acho que eu ganhei, mano. O pessoal de fogo tá moído hoje, mano. Hoje o trabalho dele é esbagaçado lá no trabalho dele. Aí, rapaziada. Olha a lixinha de buia. Desde ontem pra cá, ó. Acho que só essa aqui, ó. Que eu perdi, ó. Que eu tava em squad. Aí, ó. Um buia. Dois buia. Três buia. Quatro buia. Cinco buia. Seis buia. Sete buia. Oito buia. Nove buia. Nove buia, rapaziada. E agora eu vou fazer o décimo, tá ligado? Ó, uma lixinha aqui, bonitinho. Ó. Uma lixinha, que lindo. É assim que eu gosto de ver, rapaziada. Só cinquentinha. Cinquentinha a mais, mano. Fala nisso, eu não vi se eu ganhei 50 pontos. Ganhei 55, rapaziada. 55 pontos. Mandei zero... Mandei 66 centavos pra ela. Aí, ela me respondeu. Sério mesmo? Sério mesmo que a Tainá foi parar. É interessante essa água aí, mina. Interessante essa água aí, viu, mina? Ai, meu Deus. Não, meu Deus. É interessante essa água aí, viu? Essa água é da boa. Diferente. Tocinha aqui. Bota com a lâmpada, não podemos nem deixar mais suco aqui. Os gatos aqui estão demais. Sem pelo. Tá sem pelo na região do corpo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que situação chegamos, mano? Ah, não, Milson. O que aconteceu, Milson? Deixa eu te contar ontem. Deixa eu te contar o que aconteceu ontem. Deixa eu te contar. Vou botar aqui pra tu aqui. Ontem, a Tainá, ela girou pra pegar o topo criminal, né, Milson? A Tainá, ela girou pra pegar o topo criminal, né, Milson? Aí, Milson, o que aconteceu? Ela ficou faltando um pontinho pra pegar o roxo e um pontinho pra pegar o azul, Milson. Foi pra pegar o roxo e um pra pegar o azul, Milson. Aí, Milson, sabe o que a mulher fez? Pô, aí, gente, não consegui. Eu fiquei com uma opinião dela, tá ligado? Porque ficou faltando um de cada. Falei, vai, amor, bota dezão que eu confio que vai. Bota dezão que eu confio que vai. Ela falou que dezão, eu falei, pô, dezão, pô, bota dezão aí. Eu falei, você tem dezão? Falei, bota dezão aí, pô. Obrigado aí, deixa eu agradecer o like aqui, pega aí. Obrigado, Hernando aí, Luiz aí. Obrigado, Naka, Jadel, Francisco, Mailton, o Elson, em realidade, obrigado aí. É, mano. Aí, chegou lá pra me colocar o diamante pra ela, tá ligado? Ela olhou meu saldo, um, 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 40 e pouco, um, 50, tá ligado? Olhou o áudio lá, um, 50, mano. Um, 50, mano. Aí, Milson, a mulher começou a dar risada de mim, eu fiquei constrangido, Milson. E eu querendo botar dez filas pra ela, aí ela dando risada do meu, 50, em live, ó, Milson. Eu ia colocar no crédito, Milson, ficou dando risada de mim só porque eu tinha um, 50. Aí, ganhei da brinda aí agora, aí você vê como é que aqui, ponto, nós chegamos. Você não pode, Milson. Juro, mano. A mulher deu uma risada aqui que eu fiquei constrangido, eu falei, caraca, mano, pra que tudo isso? No final das contas, ainda pegou com os dezão. Ainda pegou com os dezão. Tadinho dos meus uns 50. Só porque eu vim dar pra que lado. Foi. Falei, eu vou colocar dezão aqui, mas que vem eu me viro pra pagar, né? O que foi, mano? Levanta o mato aí, por aí. Pega aí, mofo. Pega esse trem que nós darmos barra com isso aí. Acho que não. Pode, né, Milson? Aí, todo mundo aí, falei, gente, ó, se não conseguir, vocês vão ter que fazer a vaquinha. Cada um dá um real, só um centavo aí. Vamos ver quem... Aí, aí, aí o pessoal começou a fazer a vaquinha, né, mano? O pessoal começou a fazer a vaquinha. Obrigado, mano. Deixei uma Rambo aqui, ó. Aí o pessoal começou a fazer a vaquinha pra... Boca 3, você deu, mano. Boca 3, mano? Oxe, pode pegar uma potência, não vai jogar com a Boca 3, não? Não, colocou uma aqui. Já achei, né? Deixei. Aí, aí, isso que não pode, né, mano? Salve, Ricardo, tudo bom? A gente tem só uma menina, só Ricardo. Você não pode. Sabe que eu te ganhei o dinheiro, mano? Te ganhei o dinheiro pra deixar aqui em casa, né? Porque você precisa de alguma coisinha e a gente nunca tem nenhum real nem pra comprar pão em casa, mano. Tem que ser tudo no cartão. Aí, quando a gente precisa, às vezes, de uma coisinha, os dois precisam sair ao mesmo tempo, aí não dá pra levar o cartão ao mesmo tempo. Eu cheguei e deixei o dinheiro em casa. Aí, não tinha nenhum realzinho no coisa, ó. Não tinha nenhum realzinho ontem. Quer dizer, só tinha um realzinho, não tinha nem dois. Não pode, né, moção? Pra ser pobre. Tranquilo, tranquilo, Tiago. Você, irmão. Ele é melhor se eu notificasse essas pessoas, mas não, tá tranquilo. Seria bem melhor, bem melhor. Tá bom fazer o quê? Quer dizer, bom não tá, não. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Mas foi mesmo, Francisco. Foi isso que aconteceu ontem, mano. Pegar o top criminal. A mãe amangou de mim na cara dura, pô. Olha isso, pessoal. O que que tu fez, ah? Se tá ruim pra você, imagina pra nós. Não muda muita coisa demais pra vocês, não. De mim pra vocês, não, pô. Na verdade, mudou nada. Se brincar, tá pior pra mim do que pra vocês. Isso, cara, não pode. Até agora, até agora notificou. Mas é porque tava, é porque você não tava em casa. Mas, mano, muita gente não notificou hoje, não, mano. Pode ter certeza. Quando é assim, quando é assim, tipo, fica 25 pessoas na live no começo da live, é que a live não foi notificada, tá ligado? Tô perdido aqui, que eu não fugi, irmão. Mas é que também, rapaziada. Mano, a minha net trollando não tá dando nem pra fazer nada, rapaziada. Tá dando nem pra fazer nada, mano. Minha net trollando. Esse dia, ó, eu abri live num... Num dia eu abri live 4 horas. No outro dia eu abri live 11 horas. Oxi. Tá entendendo o que mata? É isso. Junto o seu com o do Buda, nem o pó do café, irmão. Tá vendo? A gente ia gastar esse 1 real aí ontem, não, pô. Eu ia comprar pão, pô. Prometo que ia comprar pão. 2 pão. 2 pão. Dava 2 pão. 2 pão. Se eu chorasse muito... Dava 2 pão. 2 patinhas no meio, tá entendendo? Metade de um pão pra mim, tá entendendo? Metade de um pão pra você e pra Bia. Porque o pó de café tem em casa. E o Ender? É isso que não faz. É, Wilson. Tu veio pra tirar oda hoje, né? Valorzão, tudo bom, mano? Não é a mais preferida. Hoje eu tô jogando... Hoje não, né? Ultima vez eu tô jogando de AK e P5, mano. AK e P5. Pera aí, meu filho. Tô em live. Eu não consigo ouvir agora, não. Quando acabar a partida aqui, eu escuto. Tá bom? A casinha tá boazinha, filho. Tô boazinha. Mano, a capa da AK tá muito forte. E aí, Luizão. Como é que tá, mano? Tranquilo? Falei com isso. 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 Capucino. Capucino? Deve ser eu que sou capucino mesmo, mano. Deve ser isso. Fala capudinho. Eu pensei que ia falar capudinho. Aí eu coletivo eu vou capucinho. É, mano. Você gosta de café, rapaz. Você gosta de café, rapaz. Você gosta de café, rapaz. Eu sou apaixonado por café, mano. Tinha um cara tirando de cima, rapaziada. Eu não sei da onde exatamente, mas tinha. Tem que ficar esperto. Sufa, JJ. Me encostando aqui nas minhas costas desse jeito, irmão. Pede licença pra pagar nenhum café. Já chega desse jeito aí. Tô encostando. Não gosto não, viu? Pode parar. Tava ali prestando atenção pro outro lado. Ou tu vem andando do meu lado? Por isso que eu não pode. Amanhã eu tenho que ajeitar uns trem no banco, mano. No meu cartão de crédito tá bloqueado. Oxe, Wilson. Gastando muito? Fala, Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Wilson, estou com os cartões de créditos. Tá vendo, Wilson? Acho que não pode. Ah, não, mano. Em cima do bigolão. Tá, não. Tá mais pra baixo. Tá mais pra baixo. Tá mais pra baixo. Ah, só bota aqui, ó. Não bota aqui, irmão. Não pode do motinho, não. Se tá ruim pra você, imagina pra mim que tem 10 figos. Mano, se contar, eu tenho uns 10 figos também. Eu tenho 4 gatos, 3 galinhas. Deixa eu ver. 1 cobra, 1 pitbull, Natasha e Tainá. Não, mas peraí. Vamos tirar tudo isso. Conta aí, amor. Quanto é que dá? Quanto é que dá? Eita, são dois aqui, irmão. Vai desvazio, não. Esses caras vão me esbagaçar, porra. De cara lá. Aí, aí. Vem as aranhas. Deixa eu ver. Quanto? Caraca. Apolo. Safira. Bicho. Vaica. Cefina. Carijó. Clarita. Natasha. Julibaldo. Julibaldo. 12. 12. Deu 12. Brincadeira. Mano, tem 10 filhos, irmão. Não é possível não, mano. Não é possível não, irmão. 10 filhos? Deixa eu ver quantos anos tu faz ter, irmão. 10 filhos? Não, irmão. Não é possível não. Você fez um em cada dia, tenho certeza, então. Caralho. Você falou hoje, 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 hoje eu vou sair pra procriar. Pode só não, porra. 10? Tem mais pra dar fora. É isso mesmo. É isso mesmo, Tainá. É isso que não pode. Mano, eu tô com muito animalzinho, mano. Muito animalzinho. A mulher falou que ia até me colocar pra fazer parte de uma ONG ali, mano. Uma ONG aqui de Itapá, ligado? A mulher falou que ia colocar eu pra fazer parte de uma ONG. Tô esperando aí, a miséria. Pegou meu número e tudo mais pra colocar eu pra fazer parte da ONG aqui de São Paulo. Da cidade, ligado? De animais. Eu ia ser um membro da ONG, time. A mulher não me mandou mensagem até agora, vocês acreditam? Pensei que a mulher ia me botar pra ser membro da ONG, mano. Ela falou, ó. Vou te colocar na ONG lá. No grupo da ONG. Aí você vai poder castrar seus animalzinhos e tal. Aí você vai poder dar opinião, ajudar a gente. Se possível, você aparecer aí em alguns negocinhos e tal. Pra participar. Seria bom. Eu falei, opa. É joia, me coloca lá. E ela não colocou até agora. Bota tristeza. Eu não vou juntar com você, não. Cadê os caras? Ó, a partir do passado achei um monte, né? Essa aqui eu não achei nada. Minha mãe tem 15 filhos, né? É impossível não, irmão. Assim, é possível, né? Porque minha mãe era pra ter 10, mano. Minha mãe era pra ter 10, rapazes, né? Minha mãe era pra ter 10. Ó, eu sou... Eu sou mais velho de 7. Aí minha mãe era pra ter 2 gêmeos. Aí minha mãe... Pra ter 2 gêmeos e mais uma... Eu tava contando aqui, galera. Então, 2 gêmeos e mais uma menina. Não deu certo, entendeu? Então... É complicado, irmão. Complicado. Vou daí na rua ver qualquer... Pior que não, mano. Pior que não. Pior que não, meu só. Eu sou o maior rígido com essas coisas. Eu só peguei os outros ali porque... Não sei, mano. Acho que foi... Foi o luto, tá entendendo? O luto. O luto da minha alta gatinha. Aí eu queria o cinza. O cinza que tava... Traz o cinza aí, amor. Aí eu queria o cinza, mas eu vi o Zaraki brincando. O Zaraki muito da hora, mano. O Zaraki. A gente tem um despertador aqui todo dia 7 horas da manhã, irmão. E a Xenga grungunando aqui. É rurronando na nossa cara. Eu queria esse cinza aqui, ó. Nossa, irmão. Você tomou uma sabugada aí de cria, hein. Calma aí que eu tô chegando pra te ajudar, irmão. Pera aí, amor. Acabando aqui. Eu queria esse aqui, ó. Vou mostrar pra tu, ó. Vou fazer um jogo aqui um pouquinho mais pra frente. Eu queria esse aqui, ó. Eu queria esse meninão aqui, ó. Esse menino aqui, ó. Esse menino cinza, ó. Tá com bafo, hein, irmão. Tá com bafo, hein. Eu queria esse cinza aqui, ó. Olha, ele é cinza. Que não é o gato comum que a gente costuma achar por ele. Ele é meio cinza. Também não, ele é cinza, né, ó. Cinzinha. Eu queria esse. Aí, mano. Eu achei o irmão dele. O Zarak, tá ligado? Achei o irmão dele. Aí, o que que aconteceu com o irmão dele, meu senhor? O irmão dele é muito da hora, tá ligado? E tava precisando de um gato aqui. Eu falei, ah, não consigo pegar os outros. Vou pegar pelo menos esse aqui. Aí, eu peguei o outro. E aí, depois, tipo assim, eu falei, ah, poderia pegar o cinza, né? Aí, eu fui lá e consegui capturar o cinza. E aí, mano, o que que aconteceu? A mulher lá da casa lá, eu só consegui pegar isso ali porque o pessoal lá deixou entrar na casa. Porque eles são selvagens lá, tá ligado? Me nota, bebê, Wendê. Ô, princesa, fala comigo. Eu falei contigo, assim que você entrou, princesa. Me nota, bebê. Eu falei contigo, assim que você entrou, mano. Assim que você entrou, eu falei contigo. Aí, tipo, eu peguei o Zarak pra não deixar o outro sozinho. Foi o único que eu consegui pegar, tá ligado? Foi o único que eu consegui pegar na rua. E esse ali, eu só consegui entrando dentro da casa do cara, tá ligado? Dentro da casa do pessoal lá, mano. Eles ficavam, eles eram, eles eram meio selvagens, tá ligado? Eles eram criados soltos lá no... Vou resumir aqui, mano. Nossa Senhora. Tem uma senhorinha lá, mano, que ela tem uns 80 anos. E ela mora sozinha numa casa. E tem uma cuidadora que fica com ela. E aí, mano, ela alimenta todos os gatos da vizinhança, tá ligado? E aí, os gatos começaram a... Os gatos começaram a dar cria lá, tá ligado? Os gatos começaram a dar cria. A mulher é bem senhorinha mesmo. Ela tem, tipo, uma casa com, tipo, um sitilzinho, entende? Aí, todos os gatos da região começaram a migrar pra lá, mano. E aí, tipo, os gatos vai se procriando, vai se procriando, vai se procriando. E ela vai dando ração e procriando e procriando. E eles ficam meio selvagens, tá ligado? Mas ninguém pega neles. Aí, nas casas ao lado, esses gatos ficavam nas casas ao lado, né, mano? Aí eu consegui entrar pra pegar, mano. Eu consegui, comecei com... Eu comecei com os vizinhos todos de lá, tá ligado? Pra pegar esse cinza. Aí, eu peguei ele e o Ciamese, que vocês já viram aqui, o Ciamese, tá ligado? E o Ciamese é o primeiro, porque quando eu não consegui pegar o cinza, eu falei, vou pegar pelo menos o Ciamese pra fazer parte com a nossa obscura. Que a nossa gata lá, o obscura, mano, é tipo... A menina é grande, cara. A menina é grande. E aí, ela tava sozinha porque morreu a minha branquinha. Minha gatinha branquinha morreu, tá ligado? Aí... Aí, eu peguei o zarago pra ficar com ele e depois eu consegui pegar aquele outro. Aí, eu peguei dois e falei, tá bom, chega. Aí, a mulher foi e me mandou a costureira, tá ligado? A costureira foi e me mandou, ó, você não quer pegar a outra, não? A outra tá... A outra tá... A outra tá triste aqui, tá ligado? Você não quer pegar, não? Aí, eu... Olha, moça, é que eu já tenho isso aqui, mas... Ela falou, não, é que ela tá triste, não tá comendo, tá... Sabe quando tá, tipo, passando mal, sentindo falta? Aí, eu falei, não, eu pego sim, qualquer coisa eu dou pra alguém. Aí, no final das contas, eu peguei, falei, vou dar pra outra pessoa, chamei a pessoa, a pessoa confirmou que ia vir pegar no outro dia, eu desisti. Eu desisti de dar. Júpse. Como é que tá a princesa Wender? Ai, o Janir, tudo bom, Janir? Fala tudo, meu lindo, tranquilos? Agora, gato... Não, não roubei, não, mano. Não roubei, não, eu pedi, tá ligado? Não roubei, não. Vou até mostrar um áudio aqui pra vocês aqui, ó. Vou mostrar o áudio aqui da costureira aqui, ó. Ó, vou mostrar o áudio aqui, ó. Cadê ela? Silva o nome dela. Eu peguei até o WhatsApp da mulher, tá ligado? Peguei até o WhatsApp da mulher, ó. Calma lá, calma lá. Calma lá. Baixe, baixa o áudio aí, miséria. Ih, rapaziada. Minha neta tá trocação, não consigo baixar o áudio da mulher pra mostrar pra vocês? Consegui baixar o áudio da mulher pra mostrar pra vocês? Isso que não pode. Ó. 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 Não baixou não, rapaziada. Uma só ódio aqui pra vocês. Ei, Dinho. Fala, meu lindo. Tudo bom, mano? Fiz um pix aí, meu amigo. Aí já deu na doação dos gatos. Que isso, Jardel? Sério, mano? Pega aí, pega aí. Vamos cair aqui. Vamos cair grave. Vamos cair grave. Deixa eu ver. Chegou mesmo? Que isso, Jardel? O Jardel mandou vintão pra ração dos gatos, time. Jardel mandou vintão pra ração dos gatos. Ele acabou de falar, ó. Colocar o nome dele aqui, mano. Na live aqui, ó. Tem que escrever na live ali. Doação pros gatos, ligado? Colocar a doação pros gatos. Jardel é insano, Jardel, mano. Jardel é insano. Ó o Vum Vosk aí, mano. Valeu, Vum Vosk. Obrigado, irmão. Obrigado aí, compartilhar, mano. O Vum Vosk aí foi o cara que me doou os óculos, rapaziada. Chegou aí compartilhando, ó. Passou pra deixar o olho, ó. Foi aí que eu tava cego, tá ligado? Eu tava mó ruim de pegar antes, tá ligado? Porque eu não ficava perto. Eu não tinha, tipo, uma mesinha pra... Meu óculos quebrou. Quem lembra aí, mano? Meu óculos quebrou. Fiquei sem óculos. O Vum Vosk aí que me mandou o óculos, rapaziada. Mandou o óculos pra família toda, mano. Fica insano aí, Vum Vosk. Tá no caão, tudo bom, mano? Mano, pior que não prende, não. Os meus pra sair. Porque minha família é toda perto de casa, tá ligado? Ou não são? Minha família é toda perto de casa, mano. Então, tipo... Se eu precisar sair, eu deixo pra minha família. Eu deixo minha família vindo aqui. E meus irmãos tudo tem bicho, né, mano? Meus irmãos tudo tem animalzinho. Ó. Meu irmão, o Dimas, ele tem um cachorro. Tinha três gatos. Um, infelizmente, aí morreu envenenado, tá ligado? Fica com vergonha não, irmão. Fica com vergonha não. Tá agradecendo, pô. É, pô. Seria eternamente grato, irmão. Tava na época difícil, mano. Difícil de passar os arpenta-feira, mano. Isso que é louco. E, e, e... E a gente tem que ser sempre grato, né, mano? Pra te esquecer das coisas outras. Eu tô em qual patente? Tô, tô indo pra 5 mil pontos. Eu tô com uma já, irmão. Derrubou esse cara aí? Derrubou? Derrubou ele? Depois eu vou, depois eu vou. Derrubou ele. Ah. Aí, peraí, ó. Eu vou colocar na tela aqui o Pix. Peraí, mano. Deixa eu colocar na tela. Como assim, meus? É no chat, mano. É no chat, meu senhor. Escreve isso que eu não sei o Pix, meu senhor. Também aparece. É que fica no chat, com a metade fixada. Eu vou, depois eu vou colocar na tela, tá ligado? Deixa eu só colocar o... O nome do... Tá. O Pix. O nome da pessoa. Vamo aí. Eu acho que eu deveria dar pra colocar nome e sobrenome, tá ligado? Eu deveria dar pra colocar nome e sobrenome. Não foi isso, não. Calma, deixa eu mudar aqui. 20, mangos. Será que dá pra tudo isso? Não dá. Fica muito grande. Vou colocar só 20. Eu tenho que arrumar isso aqui, mano. Não tá certinho, não, ainda. Tá certinho, não. Tá certinho, não. Vou ali igual a linha e já volto, mano. Como assim? Falta 100 estrelas? Não sei, não, mano. Falta 100? É, falta 100 estrelinhas pra gente chegar nos 12 mil estrelinhas, mano. Eu tô em mestre 5, mano. Acho que eu não tô em mestre 5, não, mano. Mestre 5 é só... É só 5 mil pontos, não? Mestre 5? Ou vai até mestre 6, mano? Ou vai até mestre 6? Thaís tá arrumando suas meias, né, mano, burro? Thaís. É isso que eu posso. Vai ter minha meia? Tá arrumando meias meias, burro? Tô arrumando a meia. Eu tava arrumando as meias dela aqui, mano. Tô me deu certo. Thaís acordou cedo, pô, Thaís. Vou chamar ela de Thaís, mano. Nossa, imagina. Na OHH eu vou chamar ela de Thaís. É isso que não pode. É, eu vou me trocar. Vai ter que me dar e seu nariz é evoluído de novo. É isso que não pode. O negócio é grande, imagina. É tratado. Mission accepted. É tratado. Ei, não é nada. Tudo bom, não é nada. Tranquilo, mano? Não é danado. Aí, ó. Tá vendo, ó? Fica me induzindo a apanhar aí, ó. É, infeliz. Tô me induzindo a levar uma surra, irmão. É isso que não pode. Alguém querendo achatar o meu nariz aqui, mano, ó. Ai, ai. É Tainá, pô. Tainá. 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 Chama de Tainá. Não, Tainá tá certo, pô. Deixa disso. Tainá tá certo. Nome grande da miséria, pô. Querida, meu nome é Vitor. E todo mundo me chama de Bruno. Que se tiver que me chamar, tem que me chamar de Vitor Bruno. Nem por isso eu peço pra todo mundo me chamar de Vitor Bruno. Vitor não é junto com o Bruno. É? Claro que é. É, não. Tá no meu RGE junto. É isso, irmão. Perdi aqui, ó. Perdi aqui, ó. É isso que não pode. É isso que não pode. Quer me fazer apanhar. Manda um beijo pra Thaís aí. Que apanhe isso sim, Zé. Se fosse outras pessoas, eu diria que dormia no sofá, tá ligado? Mas como eu ia Tainá, ninguém abre mão de nada. Então... Então... Então lascou. Arruma o Barret aí, irmão. Pra me jogar com o Barret. Arruma aí, ó. Que você achar, por favor, mano. Se fosse um lugar que tivesse comida, eu ia. Comida? Mesmo te chamando de Thaís? Mesmo te chamando de Thaís? Eita, é verdade. Se for comida, pode. Comida pode. Comida... Comida, ela até troca o nome dela. Você... Vai me custar muito mais caro trocar o nome dela. Ai! Acho que eu vi uma aqui, ó. Eu vi uma aqui. Ah não, é só a bala. Caraca, quando eu quero jogar com os negócios, mó demora pra achar, mano. Mó demora pra achar quando eu quero jogar com os negócios. Não, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vou jogar com uma só. Que isso, mano? Valeu, vamo embora. Obrigado pra ser estrela, irmão. Obrigadão, mano. Foi ali. Ele foi ali e voltou. Pega aí que eu vou ali e volto já. Obrigado, irmão. Tamo junto, mano. Obrigado. Deus abençoe, mano. Deus abençoe, mano. Tamo vi tão. Tamo vi tão, que é a paragem da narração dos gatos. Então, mas resumindo a história, meu céu. É que lá os gatos também, meu céu. Deveu um susto das estrelas até eu, mano. Até eu. Até deu um cara frio, sabe? Deu um tiro no barril, tá ligado? Deu um tiro nele. Deu um tiro nele. E o meu apoiador aí, mano? Que isso? Vamos ver se eu apoio a página aí, rapaziada. Valeu, mano. Tamo junto, irmão. Obrigado por apoiar a página, irmão. Tu matou ele? Tu matou ele, mano? Tem um cara bom que aqui. Pega a gente aqui, ó. Pega a gente aqui. Tô com um monte, mano. Obrigado, mano. Obrigado por apoiar a página, cara. Aí, boa. Agora temos o pão e a mortandela aí, galera. Mando um pouco pro refri. Que assim, mano? Temos um pão e a mortandela, mano. O cara mandou mais um pouco pro refri aí, tá vendo? Popo reto. Vou montar um dia, montar um dia, montar um dia, meu senhor. Montar um dia pra vocês verem aqui. Dá uma regula. Tem quantos aí? Dez. Tá bom, tá bom, pô. Tá bom. Dezinho. Tô nem usa. Nem gasta gelo. Dezão, dezão, pô. Não, mas o ponto bem tá tão caro assim não, pô. O pão aqui tá razoável, rapaziada. O pão tá... O pão tá... Quarenta e cinco centavos, pão. Ouvi falar que no Rio de Janeiro já tá uns cinquenta o pão, mano. Quem mora no Rio aí, mano? Não mora no Rio pra dizer quanto tá o pão. Caramba, mano. O meu alcance da live hoje não foi nada, rapaziada. Porreto. Não teve alcance nenhum, mano. Não teve alcance nenhum, mano. Nenhum, 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 rapaziada. Nenhum, 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 nenhum. Caraca, tio. Quem mora no Rio de Janeiro já foi nada. Ó, três mil só de alcance, mano. Tá errado isso aí. Pão com mortandela. E guarana. O mortandela é bom, pô. Tá precisando de ajuda aí, irmão? Tô vendo o outro passando. Caraca, irmão. Esse cara não quer morrer, não, mané. Vou pegar essa AWP dele aqui, irmão. Deixa eu ver aqui. Tem um silenciador aí, não? Eu tenho um aqui, irmão. Arruma ele pra mim, mano. Vou tirar um boca três. Olha a laica latina, mano. Olha a laica de vez em quando é um saco, hein. Esse aqui, ó. Cadê? Eu deixei a boca três aí, mano. Esse guti aí. Olha a laica de vez em quando é um saco, a laica. Aqui tá um e cinquenta o pão, mano. Isso que não pode, rapaziada. Um pouco, um e cinquenta. Dois reais antigamente dava vinte pão. É que tá aumentando as coisas, aumenta tudo, né, mano? Aumenta o salário, aumenta... Tipo assim, a gente pensa assim, o salário vai aumentar... O salário mínimo aumentou, aí as coisas sobem com o salário mínimo, tá ligado? Aí vai tudo aumentando, irmão. E ainda mais agora, que tem aquele negócio dos grãos. Tá tudo mais caro, diesel caro. Ai, por Deus. O leite esse dia... Irmão, eu tô me espantando aqui do lado, irmão. Eu errei o tiro. Um e cinquenta o pão, onde você mora, Alvão? Onde você mora, mano? Olha o cara da misera. Tá cinquenta centavos o pão, onde você mora, Igor? Um e dez o pão por aqui, mano, em média. Eita, desgrama. E eu achando que o pão tava caro aqui. Eu achando que o pão tava caro por aqui, rapaziada. Tá desgrama. Goiânia? Calma, rapaziada. Treitei um, ó. Deitou debaixo aqui, mano? Tá. De certeza só. Caraca, meu senhor. O pão tá quarenta e cinco centavos aqui. E eu tava achando caro. Nos mínimos tá um e dez, um e cinquenta. Pô, não é pra comer pão, não, rapaziada. Eu falei pra Tainara que eu vou comprar cuscuzeira, mano. Comprei cuscuz, mano. Comer um cuscuz de manhãzinha, pô. Cuscuz de café. Oh, coisa boa, obrigada. Chama ela de Thaís, mano. Chama ela de Thaís. Deixa eu dar uma estrague aí, Thaís. Tá pra fazer mais, ó. Correto, arruma ou fazer o quê? Isso aqui não pode. Fazer o próprio pão tá saindo mais barato. Tá tão difícil o negócio, mano. Ah, não, pô, porreto. Eu vou fazer cuscuz, mano. É que eu sei poder se eu passei ali no mercado pra ver uma cuscuzela. Tava setenta e oito pila. A minha mãe falou que tava baratinho ali, que ela não encontra no lugar baratinho. Eu fui pra comprar. Eu falei que tava vinte e pouco ali, mano. Eu falei, eu não vou pagar setenta e oito pila na cuscuzela, não. Eu não pode. Tem alguém aqui nesse gelo? Tem que ter oito, gente. Mano, bateu o panela. É o cara de pente, irmão. A mina deixou, porque a mina foi encaminada a toda a vida, a mina, e a ficou passeada, e a pela extensão, na verdade, a gente deixou mais de nós, a parte de a vida, saindo de alguém, ele perdeu, a Palmeira marmar, e a Almeida, e o passeou mesmo com 1973, toda rápida, eu estava gerando um reserva, eu devisedaria, O que é isso, cara? O que é isso? Olha só como amarelo! Ah, meu parceiro, para de atravessar as coisas, faz favor Ah, errei tudo, rapaziada, deve ter jogado de Alph, não, mano Ah, não, deve ter jogado de Alph, não Não deve ter jogado de Alph, não Não é que eu não acreditei, é que pra mim não atravessou nada, pra você que atravessou Pra amiga não atravessou nada, pra mim que passou de boa Deu ruim, deu ruim, deu ruim, rapaziada, deu ruim Tu leva o que, Milsson? Cuscuzeira? Vai me dar uma mesmo? Eu só me dar cuscuzeira, rapaziada Eu botei a cuscuzeira do Milsson Nossa, ele lá, Milsson, deve ter uma lá na casa dele Ele deve ter uma na casa dele, por isso que ele vai trazer pra nós, né, mano, com certeza Vai fazer um vasinho com a Roselita, mano Eu te matei não, Aldolfo, tá doido? Não matei não, mano Ah, tá na lá, vai jogar, mano Coloca aí, coloca, já tá aí Entre mais um da live, rapaziada Chama o sonho aí, mano E aí, Cris, fala tu, mano Cris no Jordão, passei o Jordão Farradão, filho de farradão Ó, pegou o desafiante, Arno Faz tempo, ele pegou o desafiante na segunda conta que eu peguei E aí, Carol, como é que tá a Carolzinha? A Carolzinha já chegou compartilhando, né, mano? JJ pegou o desafiante faz tempo, ó Na segunda conta que eu pego, já tava Não, ele pegou junto comigo No segundo não foi no terceiro, gente Tá misera Salve, Isaías, tudo bom? Olha o código aí, rapaziada Aí tá mais um com nós aí, mano Ó, cê está ligado nas palavras proibidas, hein Pelo amor de Deus, hein, mano Pelo amor de Deus Vou ver o vulgo aí, Carolzinha, mano Carolzinha, olha o Jordão, Micael, Giovanni, Maurício Eu falo aí, mano É verdade, calça branca passou mesmo Sempre acho que é outra Carol Não, mano, é que eu tenho a nua presa, tá ligado, Carolina? Aí, toda vez que eu falo, eu falo errado Aí, pra não falar errado, eu falo Carolzinha Carol, Carolzinha Entendeu? Pra não falar errado Tá bom, Marinho Tá bom? Teve um dia que respondi Teve um dia que respondi por isso, foi mesmo? O importante é responder, né É mais um comentário Mais um comentário Obrigada, Codinei e diz aí E também deixa aquele like, valeu, galera O importante é responder, o importante é isso Boa noite, Codinei, como é que você tá, parceiro? Aí, mano, ó Esse foi o meu boiá que eu perdi, rapaziada Caso... Ó, o restante, ó Pra vocês terem ideia, ó Não perdi uma partida faz tempo, ó Eu gastei 5 mil em quebrada Aí eu não peguei a vermelha Fazia tempo que eu não perdi uma partida Eu perdi essa agora Que eu fui inventar jogar a de alta Porque se a gente vai jogar a de alta Eu não tinha perdido, não Mas se fosse purê eu não teria nem a vermelha Eu teria a do... Jujuba Jujubinha Que tá muito roubada Aí eu tava com a culpa que passou... Foi o que? Jujuba Só tinha 85 mil em quebrada Qual o Rafa? Girei o que eu tinha Só pra dizer que eu girei Que eu perdi, porque... Mas qual o Rafa? Não dá certo Deixa eu ver... Rafa da live Ah, o Rafa da live da tia Tai, pô Eu já entendi O Izel fala Kauaka Kaua aqui, Kaua aqui Não, o Izel chama de Kauaka Kauaka Chama de Kauaka Kauaka Boa noite, boa noite, Jade Tudo bom, mano? Mano, quem joga de Kami Vai vir um personagem combo perfeito, mano Jujubinha, rapaz Jujubinzinho, mano Pupra... Nossa senhora O pessoal vai sair cantando Baby, baby, baby Ah! Eu tava na loja Eu acho que era quase que diamante Valeu, Kaua Tudo junto, mano Obrigado aí, mano Já se vai, dona manhã? Já se vai? Coloquei uma dele Obrigado pela presença, viu? Vai, mano O Jocelyn vai ficar top, mano Oi? Ele e o Kami Vai ser uma combinação boa Vai, pô Cada hora é combinação, irmão Fica top Meu top criminal Tá em qual Do Jota Como assim? Ah, o top do Jota, mano? Eu acho que é coco Não sei, mano Ah O que que disse o Jade aí, mano? O Jade completou 26 anos Me alcançou no meu nível, rapaziada Me alcançou no meu nível Eu disse que é dezoitinho O Kami é de dezoito Cara, eu tava assistindo a live dos outros Todo mundo pega outro mapa, mano Só a gente que não Valeu, Igor? Não, pô Mas ele tava ranking alto, pô O Olima tá ranking alto O Olima O que é que rapaz Que foi pra nós? Olima, pô Davizinho Davi Lima O Olima O Olima É o Mombai Eu tava jogando com nós Aquele dia, não lembro, não? Eu também Corre, time Ui Viu Viu o presunto? Isso que não pode, irmão Não pode Ah, eu não sabia Vocês ficaram longe do arremessador? Ah, tá lá Eu já não estive no arremessador O pessoal consegue tirar lá Ai, caiu o cara comigo Ela até trocando o choque do meu lado Irmão, aqui é só na cara, irmão Só que você não ganha Cara, eu vou correr, mano Isso aqui não Os caras vão pular tudo aqui Eu vou correr Vai pular aí Mesmo Eu vou correr aí Ih, já tá pra salvar um Já tá pra salvar um Amor, não cai aqui não Cai na Cai na Cai na Cai na Cai na Cai aí Não, não cai aqui Cai ali Não, é em grave Cai em grave Fica em grave Se você cair aqui Vai ter risco Ai, eu já tô armado Eu também Graças a Deus O que você tá me dando? O que você não pode? É isso que não pode Mano, tá esperando as coisas aí Tô pegando posição, irmão Calma aí que eu tô juntando moeda Ah, eu pensei que aqui na zona Pensei que aqui na zona Eu vi, eu vi, eu vi Uma era pra salvar mais um já Eu vi, eu vi, eu vi Até o próximo, tá Jú? Vamos ver se não tem uma moedinha pra ajudar a gente. Não, dá pra cair agora mano, tá mais tranquilo, pode estar só sem moedas pra salvar a Jú. Já detei um, detei dois, aqui já tem moedas, certeza. O cara não aguenta não, eu sou um Deus. Não pô, pode cair aqui pô. Pode cair aqui, eu já esmagacei geral pô. Pode cair aqui mano. Todo mundo morto, tem só os cadáveres pra vocês coletarem pô. Eu só tava olhando o tio Buu. Quer moeda pra comprar Diego? Toma aqui ó. Toma moeda pra comprar Diego aqui ó. Não, eu já tenho. Tá então eu vou salvar a tarde. Tá. Coisa aí pra ser penalizado. Eu já matei esse cara aí já. Tá lagadão mano. Terei que eu forção pra dar de bosta. Não joga babal não. Ó, colete 3 e mochila 3 aqui ó. Colete 3 e mochila 3 aqui ó. Eu vou lá vingar o tio Atai. Ó um bolão de moeda aqui rapaziada. Um bolão de moeda. Olha que lindo. Depois eu vou ver. Ah, só não bate aquela na árvore mano. Nossa. Tá, tem mais do que ele tá mano. Tem mais uns dois ou três. Tem mais uns dois ou três. Tem mais uns dois ou três. Tem um comigo aqui mano. Matei, 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 matei. As minas até restaem tudo minha aí dentro da godinha. Queria uma casa mano. Se alguém ver uma casinha. Se ela chove. Não é uma comida por lá. Comia? Mas tu vai usar? Não, eu falo que eu tô louco. Não, tu vai usar pode usar pô. Joga uns casinhas aqui ó. Achei uma escada aqui ó. Ó, tem quase três aqui ó. Se alguém quiser. Me dai, me dai, me dai, me dai. Achei uma escada aqui ó. Achei uma coisa aqui ó. Achei uma coisa. Achei uma coisa. Quer moeda Jujuba? Não era jogador não. Quer não? Tem quase um prazer. Tem quase um prazer. Tem quase um prazer. Tem quase um prazer. Eu tenho azar. Eu ganho moeda e acabo morrendo. Eu tenho uma espada. Então tá então. Vai ter qualquer. Faz? É um menino trocando aqui atrás. É k3 aqui rapaziada. Se alguém precisar. Um k3 comigo ó. Achei essa granada de fumaça. Eu morro. Capa 3, colete 3 na quadradinha No celelo aqui tem gente trocando, mano Aí, não pegou moeda e morreu ainda, tá vendo? No celelo ali, mano, tô trocando tiro Já chegou salvando, olha pra cima do céu Tem alguém caindo já, mano O primeiro gás, po Tem quatro bilhões aí dentro, mano Tem três aí, tendo só as costas ainda Tendo só as costas aqui, viu? O cara das costas tá fugindo Se eu fosse um teste Se eu soubesse nadar Último time pra já Deixar um tiro de 38, né? Cortado Tá salvando a lojinha Caraca, mano Caraca, mano Caraca 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 Achei! Eu cliquei ai mano Por isso que não pode Caraca irmão, achei da moeda mano O gelo é do lado de fora Jujuba Caraca velho Por isso que desculpa Desculpa ai mano, perdão Carrega o gelo ai Por isso que não pode Carrega o gelo Eu deixei 8 do lado de fora Eu estou com 7 agora Eu estava com saudade Eu estava viajando Eu estava com medo Vamos aqui, tem um tuk tuk Tem um tuk tuk aqui E ai salsicha Como é que faz mais salsicha Salsicha perdigão ai rapaziada Chegou Pouco salsicha Vem cá mano Vem cá rapaziada Vem cá Vem cá Ah não, não preciso não Oh Tainara Brota sonho Deixa de graça Então tá Então tá Sabe Basta trabalhar Basta trabalhar Olha Vem cá 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 Vou para a proteção de cabeça? Mas também tu quer ir para o lugar mais difícil, né? O Juju viu o Jonathan da live, mano. Juju viu o Jonathan aqui, ó. Salsicha. Salsicha. Salsicha, onde é? É bem engraçado. Salsicha. Ó, tem bobol aqui, Jonathan. Tu quer AP5? Eu te dou AP5, aí eu pego a bobol. Toma um gelinho aqui, ó. Toma um gelinho aqui, ó. Tem aí no barril, no barril tem a bobol. Tem uma proteção de cabeça aqui também, irmão. Eu tenho que fazer tudo, né? Qualquer coisa, ele fala de novo. Posso me marcar? Deixa eu ver. Eu não tenho que fazer, irmão. O braz dá quanto tempo? Rapaz, então eu calculei, não. Uns 10 minutos daqui para a estação. Dá uns 10 minutos aqui para... Não, dá uns... Uns 13 minutos eu estou caminhando aqui para a estação. E dá 49 minutos. Se não, se o prender estiver atraso, é um pouquinho mais rápido. Já deu dois cá para quem me marcaram, mano. 40 e pouco minutinhos daqui para a estação. Chuta 50 para ser mais exato. 50 minutos. Não, mas eu já calculei porque eu andava de trem, né? Trabalhava com meu pai vir e volta, a gente sempre calculava quanto tempo dava de um para o outro. É só a gente fazer a exclamação única que não valeu. Boa noite, boa noite, Miguel. Tudo bom, irmão? Ai, caiu. Ai, caiu dentro do cover. Salveu aqui. Salveu aqui, salveu aqui, salveu aqui, salveu aqui, salveu aqui. Salveu aqui, sou em desgrado. Poxa, eu estou dentro da casa, pô. Vai, caiu dentro. Obrigado. Salveu aqui, salveu aqui. Eu vi. Eu vi. O negativo eu vi. Mano, os cacazes aí. Deixei um aqui já. Killing spree. E aí, Miguel, tudo bom, Miguel? Tranquilo, irmão? Tudo bom, Francisco? O que é isso? Agora, meu Deusão, tamo junto, irmão. Obrigado por compartilhar desse tanto aí, cara. Tá aparecendo de ninguém mesmo, não. Não, pode deixar, pô. Não remove nada, não. O comentário. Não, pode. Eu queria saber porque hoje não teve alcance. Eu preciso de... Vinte e poucos boias. Vinte e poucos. Será que eu consigo, mano? Vinte e poucos boias, rapaziada? Será que eu consigo? Vinte e poucos boias, mano? Agora que bora, só que a quarenta e mais... Vinte e poucos. 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 Não, mas ontem não atrasei porque eu quis, não, mãe, ontem. Salve, Jim. Tudo bom, Jim? Obrigada, Jair. Obrigado, Zezão. Estamos juntos. Oi, Zez aí, mano. Obrigado pelo likezão, Zez. Assassin's Creed. O chuchu da Amazônia. O chuchu da Amazônia. O chuchu da Amazônia. O chuchu da Amazônia do Nordeste. Não chegou pra ninguém, mano. Tá com 3 mil, ó. A gente tá com uma hora de grave. Tá com 3 mil e pouco de alcance só, mano. Tá com 3 mil e pouco de alcance. Acho que não pode. Como é o alcance? Aí você soma 80 mil seguidores quase. Máximo, praticamente, de vocês. E tem nem 4 mil de alcance. Eu já tava de corte. Vai virar mais difícil. Tá bom. Amanhã há de ser melhor. Fala, Zin. Tudo bom, Zin? Parece que não ia ter uma série do... Uma série derivada de sobrenatural. Foi, não foi? Ia sair uma série derivada de sobrenatural. Acho que com os pais do... Com os pais deles. Rapaz... Rapaz... Fior se tenta me entender. Caraca! Vai mandar ela pra onde? Vai viajar pra onde? Volta mais. Não vai lá. Vai, não. Onde ia se tenta me entender? Ah, algumas... Vai chegar todo dia. Não foi notificada, não. Vou perguntar aqui. Como é que tá a qualidade aí? Olha pra nós. Olha a Eva. A Eva. Da live. O jogador é primordial. Marca, vou marcar. Nele. Que assim? Não. São Paulo e Jo saem pra Dedéu. São Paulo e Joian. Que assim? Ah tá, que tal maneira da misericórdia é essa? Vai viajar Entendi, depois que eu entendi Rapaz, o caba tá de cima da casa Acabei de dizer que eu não tenho Acabei de ver que eu não tenho um kit Acabei de perceber que eu não tinha kit Ela tá ligeira aqui Tá bom É você que dá capa, irmão Aí, nossa, eu achei que era tudo Ah, que vocês estão com a demora pra vir, hein, time Vai, Jota, só mais você, Jota Vai, Jota Segura o dedo dele, Jota Por isso que não pode Eu derrubei um aí Só falta o azul, só falta o azul Pega ele Aí sim, ó Pega ele 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 Behique Pega ele Pega ele Pega ele Digada Rodrigo, deixa aqui o Like, bem bom também Valeu, meu parceiro Ele tá na onde? Ele tá na onde? Ele tá na onde? Ele tá aqui ó Isso aqui é a caixa qualquer Isso aqui é a caixa qualquer Não tá em nada Sai do lugar não Olha ele Caraca, o menino ficou lá até amanhã E aí Gucci, tudo bom Gucci? Suave mano? Ele é um boy, tá bom Beleza Eu tô falando isso eu marquei um menino mano Bem, bem distante Obrigada JP Bem distante, bem distante Faz raiva mano, faz raiva Deixa eu seguir lá também Enquanto eu tô voando aqui Tô seguindo, tô seguindo lá também Tô seguindo Rapaz, só um killzinho só Tristeza Comecei partidas melhores Valeu Valeu Que louco Que louco Foi tudo Eu ia pegar um aprimorador Olha daqui de casa Eu já vi De casa Olha Luizmarzão, tudo bom mano? Me pula nada os motos, sobre o pacote, motos, e agora? Ai que funciona ai Oxi Pronto, agora deu, não preciso nem pular o negócio Não preciso nem pular o negócio Não preciso nem pular o negócio Não é só tampir de garrafa não Tá aqui ó, paradinho Só que não sai Criar o Daniel, que o cara está Criar o Daniel, que o cara está Double kill Tá voando Eu não sei o que está fazendo o bagagem para o que eu posso tirar Na casa 2 a dar tem gente Tá voando que carro é o vinho Deitei um, pode ruscar Olha Olha Ai, vou morrer, eu e tu? Sai daí, sai daí, viota É algum morrer hoje, rapaz Papai, eu estou desistindo de pedir para eu subir para a elite Toda vez que você fala que vai, vai, vai e não vai Tomei vários tiros aí, olha só por causa da parada Tomei vários tiros aí, olha só por causa da parada Tomei vários tiros aí, olha só por causa da parada Tomei vários tiros aí, olha só por causa da parada Vai? Eu não vim da live aqui agora, rapaziada Eu deitei o lá de cima Eu deitei o lá de trás lá, mano Deitou, deitou o amor toca o vindo, o amor toca o vindo ai, vindo um engenho munha você morreu, tá morto já irmão você pode rezar aí pra quem quiser, daqui você não vai ser melhor não tem um M14 mais 3 aí atrás põe ele lá pra cima ai que parceira ai que parceira marquei ele mas eu acho que ele não tem a boca despertada não, derrubei derrubei, derrubei derrubei eu derrubei um menino bem aqui derrubei aqui em cima só não sei onde que foi parar derrubei ele só não sei onde que foi parar derrubei ele só não sei onde que foi parar derrubei 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 eu acho que não pode não pode só só pode só esses três aí morre não não tem que voltar e salvar caraca meu, esse cara não morre se der só na cara se der só na cara dele eu vou morrer viu vou lá vou lá vou lá vou lá vou lá dar na cara dele tem um cantinho aqui ó eu matei um carinho aqui do outro lado não estou falando pra tu não não estou falando pra tu não só toma um gelinho aqui pra tu toma um gelinho aqui pra tu não tô falando pra tu não não estou falando pra tu não não estou falando pra tu não não estou falando pra tu não tem mais aí Jota tem mais aí não aqui já foi que era muito vai Rampage E aí 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 Fala, Fernanda, o que que deu, Fernanda aí, mano? Tranquilo, Lenda? Como é que tá, mano? Tranquilo, Tranquilas? Não tem um turno no zap, Ismael? Tem, né? Ismael Ismael E aí Nenhum, não, que eu falo Eu já tinha Eu já tinha, é desse jeito que eu gosto, rapaziada Sem perder Não, peraí, deixa eu tirar essa moleira aqui Essa moleira que é muito chamativa, mano Não, eu só vou deixar a roupa que eu tava antes É só clicar aqui, ó, pronto É muito chamativa, eu fico muito... Eu pego Não sei nada, irmão, não sei nada Ai, você tá tudo bem? Não sei não Foi o que? 7 kills só, pô? Um pouquinho, mas os boias tá até indo, entendeu? Tá até indo os boias Acho que só uma aqui que não tem que não tá boia Uma só que não tá boia Mas só, eu acho que... Amanhã eu tenho essa conta já Amanhã eu tenho quase certeza que eu terminei Agora, sumi nada, mano Sempre apareço, sumiu, irmão Sumiu Mentira, Renan Como é que tá aí, Renan? Conta pra nós Renan, eu nunca te vi, mano Uma foto, bota uma foto sua aí, irmão Pra gente saber como é que é tu, pô Nunca, nunca botou uma foto, né, amor? Fica só com essa fotinha aí, pô Do Alok Nari, 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 oh Nareee Mas quer ver teu cara também? Pô, nóis aí, meu parceiro Pô, nóis te conhecer melhor Olha Henrique aí, mano Obrigado, meu Nardo Valeu, Alen aí, ó Obrigado, pessoal Deixa eu ver o seu aqui Ai, mano Deixa eu ver o seu aqui Ai, mano Deixa eu ver o seu aqui Deixa eu ver o seu aqui Deixa eu ver o seu aqui Ai, mano Ai 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 Seja cansado não, doutor Não vai assistir Mulher Hulk hoje Valeu Ivan, valeu Henrique, Leonardo, Alan, Matheus, Mulher Hulk Arruíno aí Ismael, o Jurandinho, mano Por favor, brother Sua batalha, seu estilo Que você Você não ficar cansada Que mais tarde Tem a Tem Tem a mulher Hulk pra gente assistir Vai furar o ventilador? Quando acabar o alave o fogo Quer botar ali mesmo? Não, mas ia ficar bom Ali, ó Vai derrubar meus bichinhos Você acha que ali derrubou? Oxi Ih, mano Ih, rapaz Bruno, fala pra tia Tai E gastar meus jima Vou passar a conta pra ela Tô louco? Como assim? Gassa na onde? Fala o mesmo? Rapaz Fala o mesmo Não Não Pode ser na live de amanhã? O certo é gastar diamante no comecinho da live, sabe? Gassa no comecinho da live Cadê o mapa novo, irmão? Os rank alto Os cara Os cara bom do jogo Não caem no mesmo mapa não, pô Cai rank baixo não Ou, quer dizer Os rank alto não caem Cai outro mapa não Só cai bermuda Mapa novo é só pros que tá rank baixo Aí você me pergunta Ah, como assim? Não sei não, mano A Garena que... A Garena que... A Garena que... A Garena que... Que inventou isso aí, entendeu? Inventou essa moda Aí a gente não consegue pegar nada A noite toda só jogando bermuda Chega da agonia, mano É, pô Nossa, não é coisa de iniciante agora Felizmente Não foi isso que eu pedi pra Garena Quando eu pedi Que o mapa novo caísse toda hora Pra nós Mas não cai Eu peguei um pouquinho Quando eu troquei a conta Porque eu comecei do zero Aí eu peguei um pouquinho Os outros mapas Nunca nem vi Não sei lá, doutor Amanhã ela já iniciou Já gastando e já mande Vai gastar na onde? Não Já fale que gasto Eu tô com a caja Mulher gosta de gastar dinas, viu? Ela só não tem Mas que ela gosta, ela gosta Puxa Obrigado Puxa 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 Quando ela for casar Ela vai ter aoli Ficou Puxa Milção vai passar semana que vem Vai deixar a nossa Cuscuzeira aqui Vou começar fazer cuscuz Ponta a cara Cuscuizinho Quem gosta de cuscuz aí rapaziada? E quem quer cotiz? Vou colocar 1800 gênera Bota o ferro Agora que ela vai vencer na vida Puxa Ela gastou uma mais ou menos essa faixa TinhaHO? Ela gastou R$1500 pra pegar o topo criminal. Aí ela pegou o azulzinho. Bonito, bonito. Tem um 4x na escada, mano, se alguém quiser. Vou deixar aqui, como é. Tem lá uma marcada e tem uma na escada. Eu já tinha... A caixa do X já dado? Eu tenho aqui também. Vou comprar um menino que ele já tá agonhado. Não, não, eu não compro nem pra mim. Eu vou comprar pra tu. Quando eu tenho moeda, eu compro inimigo, não compro chip. Por que um chip aqui? Tem um aqui, patrô. Tu quer chip aqui? As duas armas. Também quer o mapa todo de chip, né? Vai matar o menino que você pega, pô, deles. Você é doido? Eu olho pra duas armas. Duas armas dela tá mais um. Esse aí já tá mais certo. Mano, eu entrei na encruzilhada aqui, irmão. Eu deitei um já, mano. Um já tá apagado, mano. Eu vou passar o cerão nele aqui, mano. Vou passar o cerão nele aqui, mano. Tem mais um ali em cima, mano. Esse aí, vocês já cuidam desse aí. Eu tô ligado que vocês são capazes de cuidar. Marquei um aí, rapaziada. Tinha um bem aqui, mano. Marquei um aí, rapaziada. Não, tinha um bem aqui. Gente, bateu nesse cara aí, pô. Tinha um bem aqui em cima, mano. Por que que ia deixar ele fugir, irmão? Tinha um bem por aqui, ó. E aí, Jujuba. Ainda não, Jujuba. Não pague o pé. Vamos na trocação, cai, pô. Isso que não pode. Vou lhe dar uma cadeira de roda, viu? Pra você não cair. Pelo menos quando você ficar meio baleado, você vai continuar atirando sentado. Bota quanto pra você pegar o mestre aí, Jujuba. Pro Igor entrar pra pegar o mestre dele. Já pegou? O próximo Igor veio pra pegar o mestre. O Igor tá fugindo aqui. O Igor tá perguntando aqui. Quando a Jujuba pegar a mestre, eu posso entrar? Pode, irmão. Eu quero os três, os três, mano. Calem os três, mano. Aquele amarelhinho tá mais difícil de vir, mano. O amarelhinho tá mais difícil. Qual é, irmão? É, besta, vai. Ai, eu derrubei dois e cai pro outro. Ai, não, não me finalizar, não. Tem só um que tá na árvore, não. Fim de uma gíria. É isso que me salvou. Jujubinha. Jujubinha da ascência. Eu nunca falei que você caiu, não. Nunca falei. Olha, que cara mais descarado. Tava me zoando agora que eu não balei em pé. É isso que não pode. Ah, mano, eu tentei mais dois, cara. Fiquei sem nem um kill, mano. Ah, pode. Tomei das costas aqui, mano. Me bateu muito. Só um squad todo, mano. Um squad todo. Rapaz, squad todo aí? Squad todo. Deitei aqui mais um, deitei mais um. Com um doido. Deitou um doido aqui do nada. Cara de malda. Tudo bom, mano? Tô curious? Pera aí, esses caras cheios de marra, mano. Ela tava cheio de marra, irmão. É, pô. Tô falando com o squad todo. Rapaz, esse menino já ficou antes, assim? Ai, pô. Doido. Quando a chuva passar... Ai, meus olhos. A gente nunca ganha de bocão quando o cara tá do lado. A gente não se leva a capão. Ai, tá escrito. Quadra aqui, ó. Isso aparece duas. É. O menino aqui falou. Mas vai quadra aqui, porque a gente já tá com quatro. Eu tenho duas a dois. Xuxi. Eu só tô... Não, pô. Foi quadra aqui, ó. Ai, 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 ai. É que eu matei os outros. Só fazer o quê? O jogo entende. O jogo me... Acho que tem uma coisa bacana aí. Ai, eu já peguei até um savanje, já. Já peguei até um savanje. Um savanje, hein? Peguei um savanje. Um quinto aqui, ó. Eu levei ban na live da Thais só porque eu tava colocando GG. Mentira, mano. Quem fez isso? Eu vou lá brigar com essa pessoa agora, irmão. Fala que o menino falou que levou ban na tua live só porque eu tava colocando GG. O quê? Ele falou que levou ban na sua live só porque eu tava colocando GG. O que ele falou que levou ban na sua live só porque eu tava colocando GG. Quem? Aí, coloca ele. O Givaldo. Foi ban? Eu acho que eu não posso, mano. Deixa eu comentar lá agora, mano. Tenta ver lá agora. Você viu? Tenta dar uma olhada. Não, não tem nenhum, mano. Você quer mais um? Unstoppable! Não tem outro. Pera aí, Xuxu. Eu vou achar a morença aqui, por favor. Ai, tá meu filho. Minha velha. Eu já nem acerro, minha perigosa. Ah, um rolo de morango. Isso que não pode. Como tá o desafiante? Ah, mano. Eu peguei três ou foi quatro? Eu acho que eu peguei quatro desafiantes. Ai, tá tomando chico. Mano, meu deitador. Dovo. Doze bilhões? O que é que fazer? O que é que fazer? Tem isso que eu tô... Tem que fazer a fisioterapia. O meio dele. Ah, cadê os meninos que tava chegando aqui? Não, eu queria não ver que isso é igual Ai Ai, mentira Tem uma porta aqui, ó Caraca, eu não consigo pirar não Estamos de um lado um do outro Foi um negócio de bonito aqui que fez a gente se perder Aí a Thay morreu Aí eu acho que eu fui pegar as moedas lá e peguei gelo, não vi Eu cheguei agora, não vi essa história Não, foi na esquina, mas eu pensei que fossem destruídos Porque Não, não Eu acho que se toda coisa que ela só acontecer Eu vou andar arrumadinha com sua vida A bala? A bala? Ele é um? Isso é um velicórdia Eu não sei ver quanta gente tem aqui Oi querida, você tá bem querida? Parece que tava brigando pra pegar as moedas aqui pra salvar meu time Tá, mas a gente tem muita coisa não Toma gelo aqui, toma gelo Eu vou deixar aqui pra tua gelo Eu vou derrubar eles 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 Um dropper? Eu vou derrubar eles Eu vou derrubar eles Eu acho que é Eu acho que tem Eu vou derrubar eles A CIDADE NO BRASIL ai tem um cara aqui ai tem mais em cima eu vou deixar o ego vir um pouquinho para ele pegar o mestre dele tá jujuba você pode voltar depois que ele sair tá bom depois que ele sai não depois que eu vou lá no chat incomodar as pessoas beleza beleza fechou vai lá incomoda bastante uma jujuba incomoda muita gente duas jujuba incomoda muito mais cadê igor já tá igor? pegou o stop criminal? eu já tinha mano eu já tinha na minha conta é que essa aqui não é minha não Sampaio já tinha na minha conta mano quem tá na conta do soninho? a Tainara mano o soninho eu já tô vendo ela tá na conta do soninho cadê o Igor? o Igor tá ai mano? o Igor com um defasso desse ai milzão 833 milzão 833 o Igor com um igorzinho incomoda muita gente mas eu acho que só explica o comentário dele o Lucas, Rion, Anderson, Wellington, Duduzinho, Helio, Sampaio, Netinho, Elenilson, Divaldo mano é Givaldo, é Givaldo mesmo é Givaldo, é Givaldo tá aqui na toda hora, é Givaldo ou Givanildo? é Givaldo, aí conclui com Givanildo, é Givaldo e Givanildo isolou também chegou ai o Rafa já botou aqui já o Tainara não tá conseguindo é Givaldo, não tá conseguindo é Givaldo, não tá conseguindo é Givaldo, não tá conseguindo olha ai você consegue ver você consegue ver né esse é a de misturador Não tem ninguém banido, mano. Não tem ninguém banido, mano. Sua batalha, seu estilo. Não tem ninguém banido. Não tem ninguém banido. Não tem ninguém banido. Não tem ninguém banido, não tem ninguém banido, não tem ninguém banido. A Brandinha que manja disso. Jogar a espada. Brenda tá por aí, Brenda. Não tem ninguém banido. Não tem ninguém banido. Não. Mas eu pensei que ele só tinha escuro, só que ele falou que não ta decidindo comentar, então ele foi... Como é que seu escuro começou a escuro? Tá difícil, hehehehe Que isso, Daniel? Você não vai terminar de escuro É... A gente pensa que acabou a palha com ele É bom Vamos lá Ai, mano, cara tava no bagulho de frente, cara Caraca, mano, que foda, mano Isso que eu fico bolado a vida, mano Cai e não presta atenção, pô, já cai morrendo, mano Boa noite, Luizinha, tudo bem? Eu vou achar só ela, mano Tá bom Pra ajudar ela já tava morta, pô Avisei o cara, tá de pecuária e tá lá em cima, pô Já tava morta, mano Lá em cima? O cara tava de pecuária em cima de você também Obrigado, Ivelton Samuça deixou o like e o Luzão aí, obrigado, Luizinha Ah, nem coisa boa, então... Se eu morrer, eu quero perder a vida Ai, meu Deus Onde é que ficam as pessoas bonitas, mano? Realizou tudo isso aqui, eu não sei onde ficam as pessoas bonitas O cara vai e marca o Ivo ainda, mano Caralho, mano, que raiva, velho Perno, mano Cai direito, pô Cai prestando atenção, pô Toda hora... Eu tô tentando... A partida toda eu tô tentando não ficar reclamando Pô, já cai morrendo toda hora, pô Não cai matando ninguém, cai toda hora morrendo, pô Ah, fazer o que, pô? Prestar atenção no jogo e jogar direito, pô Nunca não quer cair trocando com o cara, afasta, pô Ah, pá, mas todo dia, cara Todo dia, hoje tava bom Do dia, pô Se reclama ontem, se reclama hoje Ó, aqui bota o vídeo que eu tinha aqui, likezão Fico agoniado com isso, mano Todas as partidas eu fico salvando vocês toda hora, pô Bora Fiquei like, ó Batei o tempo aqui, ó, rapidinho Daqui a pouco dá duas horas de like aí, bora Batei o tempo aqui, duas horas de like, acabou que dá uma hora Ah, não vou me preocupar com essa página, não Você cuide dela Eu lembro daquele menino Morreu É esse? Esperamos que um beijo com quem não está chegando Ah, já, já tem quanto tempo isso aí Já que negócio de iFood é assim mesmo Eu não adianto qual a sua posição na lista de entrega, ela demora Pô, não tinha muito pra pegar aqui Vegeta Microinfolo Ele tá com mó forma a fazer que tirar Do que za quê? Não é esse? 물 Faze deve ter bloqueado, mano. Como é que o Faze deve ter bloqueado? Opa, doutor. Como é que tá, doutor? O Kyrus? Ixi, é que não tem não. Chegou na hora que eu tô tiltando aqui. Eu dou boa hora. Mole, pega o lobby aí, ó. Pega no lobby, já começa a treinar. Começa a dar capa no lobby aí. Pegue. Deu um tiro no lobby. Começa a treinar essas 6. Que é o mau. Caraca, aquele time tava pesadão, hein, o Lima? Que chino lá, aquele time tava pesadão. Bom que tava caindo outro mapa com aquele time, né, mano? Aí eu, ele, ele, Gleis, e... Ele, Gleidson. Caraca, nome difícil da proa, mano. Ô, Lima, obrigado pelo likezão, mano. É, pô, aquecer a mira, pô. A mulher fica parada, pô. Fica comentando, pô. Vai fazer assim, ó. Você pega o celular aqui, ó. Pega o celular aqui. Aí você gruda na onde tem um monte de cara. Aí você fica só com o botãozinho assim, ó. Você vai lendo o comentário e fica dando capa só. Piscou, ó. Aí você vai lendo e vai dando capa aqui, ó. Vai ver se aquece essa mira, pô. Tava só dando capa. Matou cinco com capa e fica dizendo que tava só dando capa. É, irmão. Tem que ser a mira, pô. O problema, o problema, Olívio, é que é assim. A gente joga, joga. Aí que tá fazendo bué, o pessoal deslecha, mano. Começa a deslechar. Aí cai e fala... Ah, tá tranquilo. Tá só ganhando. Se perder, não tem problema, não. Aí vai e perde, mano. Eu tô doido pra terminar isso aqui, mano. Já trasei, já trasei. Quarenta minutos atrasado por causa de uma partida só. E a minha internet tá ajudando, mano, esse dia, mano. Caindo demais, mano. Tô abrindo live todo dia. Um dia eu abro... Eu abro uma hora, o outro dia eu abro em outra. Um dia eu abro em uma hora, o outro dia eu abro em outra. Eu acho que eu passei um pouco de onde eu queria cair. Eu queria cair bem aqui atrás. Vai, mano. Eu quero. Marca aí, por favor. Carrega ela aí. Tapa dois aqui dentro de uma cova. Chega para o supli-pont. O supli-pont que podia cair aqui do lado. Vamos ver se cai longe. É, pois, pra ajudar hoje também o alcance da live aí. Mas eu também acho que é... Eu acho que é... Caso do horário, tá ligado? Tive um dia que eu fiz no horário, todo dia eu fiz no outro. Mas também não justifica. Quatro mil só de alcance de pessoas, mano. Quebrou minhas pernas hoje, mano. Agora, vamos vencer na vida. Fazer kill. Fazer kill. Acho que eu vou pegar o supli-pont. Às vezes vem dois, chega um nele, né? Acaba pra caramba. Ai, tem ninguém pra ir não, gente. Pega o lootzinho, vamos caminhando pra ali, ó. Água azul. Água azul, pô. Cumprimento o loot com o cadáver do povo. Os kits vão salvar demais, mano. Aquele jutsi vai vir, vai ficar top, mano. Tô aqui pensando, se eu vou tirar ou não vou tirar o... O Skyrim. Já tô vendo um cabeçote andando ali, ó. Uma coisa amarelinha andando ali, ó. Já até vi, já. Já avistei o menino. O meninão. O meninoso. Eu acertei um capa no meninoso, irmão. Dois caras na casa do God? Ai, tomei na cabeça. Ai, não, 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 não. Não pegou os dois capa nem. Sou horrível, cara. Ah, não, 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 não. Não pegou os dois capa nem. Não pegou as peças. Hum, hum, hum. Tá. Não pegou as peças. Tá. Hum, 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 hum. Hum, hum. Eu acho que não pode, vai salvar e leva um combadão, a outra fala, vai salvar e aponta dentro, vai tomar a direita. Eu acho que não vai salvar e aponta dentro, vai salvar e aponta dentro, vai salvar e aponta dentro. Eu acho que não vai salvar e aponta dentro, vai salvar e aponta dentro, vai salvar e aponta dentro, vai salvar e aponta dentro. Não, Jotinha. Segurei esse trem aí, Jotinha. Segurei, Jotinha. Se tiver essa mãozinha na minha arma, não tinha morrido. Deixa eu ver. A Tia Tai goteou pro menino aqui. Mas acho que não goteou tudo, não. Onde vocês vão retirar? Achei uma aqui, ó. Eu já tenho moeda pra salvar um já. Eu vou descer lá, eu vou pra lá. O que eu falei? 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 Ele pode melhorar pra um e outro pra outro. Muim. Muim. Pode. Pode. Igor, tu não jogou no SG, não, Igor? Não jogou no SG, não? Achei que eu tinha te deixado de uma 3. Achei muito eu, que achei que eu tinha deixado tudo de uma 3. Oi? Tu não paga quieto, né? A gente sobe tudo, desce. A gente sobe tudo, desce. Tu não pode. Eu já ia dar um tiro ou não sai nada, já. Tô brigando pra achar a kit. A mulher cai aqui junto comigo pra roubar meus kits. Não, não. Isso aqui? Não. Não digo nada pra tu não, viu? Sai fora, deixa o kit aí pra mim, que eu torcei. Você tem caminho. Eu tenho nada pra te oferecer, não. Eu tenho nada pra oferecer, não. Então pegar a caixa, se tiver aqui no mínimo, eu fudei isso. Eu não tô no fudei, tá com dano muito baixo. Não é que ele tá com dano muito baixo. Eu dou um capa só, não pega dois, três. Eu só fui receber a notificação agora, sim. Eu vou estar no meio de um dia, né? Eu tô no meio de um dia. Zing, zing. Cai não, cai não. Cai não, que eu tô chegando. Eu vou chegar agora. Já caiu trocando o time, mano? Que desana. Ai, meu, meu, já vou chegar na frente, mano. Cacete, mano! Caraca, velho! Como eu já me saio, irmão? Ai. Meu juiz, é só eu estressar que começo a sair. Corre não, corre não, mano. Corre na árvore. Não encostava na árvore, pô. Encostava na árvore. Se eu encostar, eu tinha ficado lá como. Pra ajudar, acabei tomando. Não tem. Não tem. Vai pra safe. Não tem não, vai pra safe. Boa noite, boa noite, boa noite. Um salve aí pra Goiana, sou nova aqui? Eu de Goiana, é brinca? Eu de Goiana, é. Tô tentando, mano. Tô tentando ficar calmo. Tô batendo um bom flex aqui, mano. De jeito. Tô tentando ficar calmo. Não ri. Foi mal, foi mal. Eu não mentei, não mentei. Um bom flex aqui. Qual é o que eu tenho lá agora que tá pulsando? Caramba. O Bang é sério? É sério mesmo, pô. Sou nova aqui com o Seren 2, tá ligado? Não Seren 2 ali atrás. Com o Seren 2. Sou não. Sou não sei até que dia. Como é que é? Ah, tá dois dias em Goiânia, só? Tá dois dias em Goiânia? Ou é dois dias? Porque o negócio aí tá dois anos. Isso é de Goiânia mesmo, Adriana? Tem espalha e esquece essas coisas, sabe? Eu devia lembrar melhor disso aí. Isso aí já me falam as três vezes onde ele mora, eu esqueço as três vezes. Tem um cara aí, ó. Pensa bem. Usa a mente. Tchau. 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 Ainda veremos a vitória desse time. Amantil? Ainda veremos a vitória. Então a gente vai fazer buia, vai mesmo. Já ouvi perder, mas confio. Já caí, não vou aí não. Daqui a pouco eu chego aí devagarzinho. Que misericórdia. Vou tentar passar despercebido. Vou tentar passar despercebido. Vou tentar passar despercebido. Nossa, a arma definiu o que aconteceu. Meu corpo saiu da alma depois desse tanto de peito. Esse tanto de pulmão. O corpo saiu da alma. Essa aqui eu ganhei muito pontos. Cinco pontos, viu? Muito. Muito eu ganhei. Obrigada pelo like, Adriano. Só insisto e sucata também. Ah, miséria. Sucata também. Esse sucata é diferente. Trocar roupa. Trocar roupa. Meu ritmo. Vou dar azar. Vou dar azar. Vou dar azar. A gente troca a roupa. Eu hein? É. Vou dar azar. A gente troca a roupa. Vou botar uma bota de cowboy aqui. Toma, receba. Respeita Adriano. Vai. O que é isso? Pode colher? Cadê o resto dessa roupa? Não tem. Como é que ficou igual a JJ? Como é que ficou igual a JJ? você fica mexendo na rama você vai mudando, fica igual ao Wigo, fica igual a Jata Jata não, calmo, pô o papelzinho de párea pra dar sorte igual ao Wigo o Wigo, o Wigo, o Wigo 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 o Wigo o Wigo, o Wigo Maranhão 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 tem praia? Maranhão tem praia? olha as atrações do Maranhão, gostou do novo mapa? meu parceiro, eu peguei pouquíssimas vezes não dá nem pra saber como é o mapa novo é que nem caviar nunca ouvi, nem comia, eu só ouço falar Maranhão partes bonitas, Maranhão olha lá no final tem mesmo? abre aí, olha aqui é as praias, não é? é praia, tem praia mesmo imagens olha que aqui é uns lugarzinhos bonitos hein, mano? caraca já refei, olha que bonito tem uns lugarzinhos bonitos eu consigo nadar de uma ponta a outra então olha Drica já foi nesse lugar ai miséria já foi nesse lugar aqui Drica? tem uma boa vontade de conhecer esses lugares, essas dunas de água tem uns lugares tão bonitos mano ainda tem um bonito agora vai, agora vai, agora vai agora vai, agora vai deixa eu ter dinheiro que eu vou conhecer a cidade da Drica deixa eu ter dinheiro o novo mapa é difícil de eu pegar mano, muito difícil muito difícil, muito difícil muito difícil Fala o Badge, tudo bom mano? como é que tá aí irmão? tranquilo, relaxadão, cegadão? vai, querida aquece o dedo ai nesse web aí, tem que ter seu vinho sua batalha, seu estilo uuuuuhhhhhh tá pronto da praia de barata tem um alvo de boca 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 como é que tá um Badge Alive mano? pega o Booyah meu mano tá difícil a situação aqui viu? o time tá pesado irmão o Igor entrou aqui tá parecendo uma bigorna mano solta ai, cai numa arma ai time por favor boca não cai numa arma ai boa deitei um, deitei um muito tiro no outro tá zoado ele boa boa é tá na lojinha um ai ó não deixaram salvar na lojinha não deixaram que salvou tá aí vendo que o da lojinha foi salvo não faz, já conseguiu salvou com certeza não faz, já conseguiu não faz, já conseguiu tá salvo tá salvo ah não tá morto já tá morto meu menino colete a 3 aqui ó, colete a 3 ó vamo ai irmão pegar pra dar um tapeto nele tá salvo irmão daí que do 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 e aí ó tá pra ver o que eu vi aquelas donas aqui de arê mano e ó lençóis maranhenses da panada naquele treco acha que tá assim ó tem gente querendo fundo aqui na pessoa Tem gente ali no fundo E conhecemos um lugar disso aí Vamos brotar na casa da Drica Brotar na casa da Drica E aí, Iago, tudo bom, mano? Relaxa, docegadão, tranquilo Oi, irmão, como é que tá? Que jeito? Que pique? Tranquilo, Iago? Eu vou comprar meu zico, hein Tô sem gelo Eu tenho 800 aqui Vai sobrar, vai sobrar Pai, mas eu acho que ele tá fingindo Porque não nasceu ninguém Acho que ele tá fingindo Calma aí Que eu acho que ele tá fingindo Não nasceu ninguém, não Tava 39, continua 39 Tô só na luta aqui, irmão Só queria que a minha live fosse notificada Tá meio difícil hoje, tá meio difícil Ontem e hoje Mas hoje tá mais difícil do que ontem Hoje Alguém vê um pezinho que cair? Não sei o que é muito caro pra chegar Naqueles lugares? Vê se aquelas donas de alia Já achei que ia em natal que ficava aqui Não é praia não, ali é duna Duna, chama duna de alia Eu só fiquei meio assim se elas não sugam pra dentro E aí vai sair na área e não gosta mais Fazer o que? Viajar? Vou chegar aqui O que aconteceu com ela? Morreu Morreu como? Foi engolida pela luz Foi em natal e foi engolida Como é que você deixa ela em natal? Fazer o que? Eu não sei buscar Morreu lá Você não ajudou Vai morrer as duas pessoas? Precisa disso? É muito longe uma de outra? Uma distancia da outra? Por que não pode? Vai como é que você quer ver? Meu nome é доллар? É Cassandra? O거 que você quer ver? O google, 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 google Tá na 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 Ouelle é o deviinho? Entendou bem? é isso aí é uma p5 irmão bonita só tá só 400 metros mais não e que nesse lugar ia se morreu e morreu tem que passar aí o batireiro já tá jota o batireiro as coisas boas e água chegou trabalho agora mano eu uso o dp uso 555 mano E aí e o que é o o jogo já tá ali ó E aí E aí E aí E aí E aí e não matou em julho eu foto vou matar o livro eita Nossa, mano, eu ia morrer agora Eita, certeza que eu ia morrer, irmão Vocês morreram, vocês é certeza Cadê a gente caiu em cima de vocês, ficou vivo Pega aqui, eu vou pegar o último aqui em cima Salve, hi, tudo bom, hi Que situação, tá aí Eita, muito bom Eu ia sair, eu saio, eu ia sair Eu ia dar levante com o papio, o papio E eu ia dar, né Que figura Só que for uma nadadora profissional, não me lembro Nem muito, nem mentira, tô aposentada Chegar primeiro, primeiro as 10 abraçadas da câimbra da câmera como é que tá a câmera eu quase morri por causa disso, tá? eu quase morri quase morri quase morri por causa disso aí o que foi, mano? vai que dá cedo, vai que eu vou encontrar mais visitar a Drake as dunas já liam da hora eu vou pegar a bala eu já se fingi aí, Debra, é tudo bom, Debra? a gente já tem a forma de atravessar uma dunas a outra ahhh a gente tem a forma de atravessar uma dunas a outra a gente tem a forma de atravessar a gente tem a forma de atravessar dádiva, dádiva, dádiva cê Mano, é só velho gritando socorro Rapaz, tão me espancando aqui, viu, mano? O que é isso? Isso aí é muito da vida, não O que foi? Eu fui buscar a P5 com a outra dungeon na minha cabeça Quando eu orei, plantou dois inimigos Bati no dois meninos Falei, vou lutear, apareceu um cara na ponte Foi isso que aconteceu comigo Eles colocaram a P5, aí eu fui buscar a P5 A dungeon chegou, aí eu fui Esperar a dungeon passar e quando passou a dungeon Brotou outros dois meninos em cima de mim Você tava lá em cima, né, irmão? Certeza Tá batendo em mim Salva aí Vai dar pra sair aí Vai dar pra sair Vai, 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 vai Eeeeee! Rampage! Rampage! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou matar os caras, eu vou e perdo pro ultimo cara Mato 3 e perdo pro ultimo Caraca rapaziada Bota pra trás Jota Jota Ih ainda não Igor, corre pra esquerda Igor Igor, corre pra esquerda Igor Depois de salvar o treinado Corre pra esquerda, salva o treinado primeiro miséria Caraca Ela vai Sebra esse gelo aí Sebra esse gelo, não é possível Igor O outro Igor, o outro Igor O outro Igor O outro Igor Ainda tem Figs 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 Não pode. Obrigada, Lucas deixou o like, não? E aí, Lucas? Cadê o time? Ah, eu aceitei um e recusei o outro e não fui no entrantino. Isso aqui não pode. Não pode. Enfia essa arma, tu não sabe atirar com isso? Pega outra arma, dá vários tiros pro outro cara. Tu pega C80BR o tiro todo? É quase curioso. Pode não, doutor. Pode fazer um bug de mira aí pra um, tá ligado? Quase. Dia 27, mano. Dia 27. Que dia é hoje? Hoje é dia 25. Depois da manhã, sábado, vai chegar no sábado. O que? O personagem hoje. Só o básico, só as expressões. Tem que acertar naqueles três? Têm que terão certo, mano. O que vai acertar aqueles três? Sua batalha, seu estilo. Tá errado, né, pai? Pode aí, Lucas. Tudo bom, Luquinha? Como é que tá? Tranquilos? Faz, irmão. Tranquilão, relaxadão, cegadão. Peguem a arma e façam um kill, pelo amor de Deus. Comecem a fazer essas coisas. Eu tava invicto, eu não tava perdendo nenhuma. Eu fiquei de ontem pra hoje umas 6 horas só. Mentira, eu fiz 6 horas não. Pelo menos 4 horas só buia. Montei squad e começou a vir a derrota. Por que não pode? Por que não pode? Alto, Misa, que eu não tô te ouvindo não. Alto. Fica falando... Não, pô alto. Fica bem arreitada. 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 Agora se bate pra você, você tem que fazer like. Eu não sei quem tem que fazer like não. Bora, meu time. Ai, miserã. A gente apareceu um cagunho comigo, mano. Eu me lasquei agora, mano. Pra nada, velho. Não é impossível, cara. Mano, o cara tá campeando no cantinho, mano. O cara tá campeando no cantinho. o cara quando falei pra pegar a arma e lá ruxar nos caras lá pra ruxar pô de mansinho, o cara tava um cantinho esperando, mano e olha, eu tô ficando injuriado, cara, tô ficando pé da vida já rapaziada, quando eu falo ruxa, miséria, ruxa, pô, vai ficar atirando essa distância aí, ó daí eu chego lá pra fazer minhas kills, a desgrama tá me esperando um cantinho, onde a parede que vocês tão atirando nele daí? que raiva, cara, não, eu tô ficando injuriado, vou parar de jogar squad eu tô ficando pé da vida já ó, vocês nem fizeram kill, nem derrubaram ninguém, fica só daí atirando de longa, pô fala assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou franquear devagarzinho, vou lá pro canto aí chega lá no canto lá, eu tô olhando pro menino, eu tô olhando pra vocês tão atirando tem um caba esperando lá, porque vocês tão atirando os meninos, que nem doido nem derruba ninguém, fica aí só enchendo o saco eu tô, eu tô, olha não, ele não tava nerdando não, mano, ele tava olhando pros meninos que tava atirando nele, tá ligado? tava olhando pros meninos que tava atirando aí eu vou todo inocente, não sei que o cara tá lá o menino não me avisa nada e o cara tá lá não chegando foi pra pegar arma e fazer kill você pega a arma, desce e vai lá, ruxa no menino, pincel não dá pra ficar atirando do outro lado não, pô tô injuriado, pô, com isso já, mano aí nem me avisa, não tem nem a coragem de dizer assim, vou avisar por isso que termina a partida, não tem ninguém com o kill por causa disso aí, ó tá tirando de longa distância, se você quer fazer skill, vocês tem que já chegar pertinho do cara pertinho, de pertinho já vai de pertinho que não tem erro ficar atirando de longa distância, vai sempre essa merda aí, mano vocês atiram, aí derrubam, o cara atacou, aí o parceiro vai e salva aí vocês derrubam, aí o parceiro tá e salva aí você fica parado num canto, aí o outro fica parado no outro canto e no jogo não sai do lugar eu já não, tá não, acabei de sacar de sal tô injuriado aqui já eu falo pra gente matar um menino, o menino fica atirando aí fica atirando de longa distância, não mata ninguém nem me avisa que é um cara lá não, tá não não deixa, não quero, pô, não quero não tô cheio de ódio aqui ó o folhado que caiu no pé parece que vai fazer logo é doido condição, pô, vocês estão cansados de jogar comigo já sabem como é que joga comigo, pô todo dia todo dia vocês estão cansados de jogar comigo já sabem como é que funciona e todo dia faz nenhuma cabaçada e ela continua no bote a briga, essa briga é toda fiz grama, mano o caba bate na gente, vocês ainda vão embora ah, não não é possível não, cara eu vou jogar sozinho eu tô ficando injuriado vai jogar sozinho na próxima vou jogar um tempo sozinho vou me acalmar tô ficando estressado já, mano pô, você acabou de ver que os cara deu na nossa cara lá embaixo lá, pô acabou de ver lá vocês pulam tudo pro outro lado, pô tô com medo dos caras não joga, desgrama joga comigo todo dia, sempre fala a mesma coisa se vocês não vai matar, não vai fazer kill cara, não atira de uma distância esse gelo aqui não, não é possível Tentando ficar calmo Vai dar não, porra Gondar, temido direito Aqui tem-a Aqui tem-a-a-a-a-a-k Onde você fala aqui, você fala na aonde? Aqui tem-a-a-a-bou Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom não vai entrar para o gás não vou salvar aqui não entra para o gás não vai ficar 3g no gás aqui ó e se não der para roxar segundo que eu já volto e aí eu O que é que está acontecendo? A única coisa que você vai cair O que é que está acontecendo? O que é isso? Que é isso? A gente vai cair daqui, ó. Se pegar, eu agradeço. Não vai conseguir chegar não, acho. É de alta aqui do meu lado. Vai nem pegar kit ali. Vou botar pegar kit. Aqui não é a porta nossa. É um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais. É um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais. Vou sair para. Você vai. O que foi? Vou ter levado o Igor. Se eu voltar, eu vou morrer. O Igor só tem um kit, mano. Como voltar de salvar, eu vou morrer, irmão. Ele disse que vai carregar o squad. Quer mesmo, mano? Não. Esse aí eu chamei ele para jogar. Ele falou que queria e depois ele disse que não queria mais não. Tinha que cair com você correndo gás aí, mano. Não para com ele, mano. Não para com ele, mano. Estão travando isso aí, querendo? Foi bonito, foi. Foi sincero, foi. Verdadeiro, sincero, eu fui capaz. Fiz até demais, hum, me diz. Ed, você viu? Pode ser, pode ser. Mano, perdi o colete, mano. Mas só o squad não, mano, é dois. Ai, travou no celular. Que bom, tá a vigação igual a gente, ai, filha. Bora deixar o likezune, vai te bater. Ela caiu, para a perna, problema. Olha a bomba aí, olha a bomba aí, ai que sai de desgrama Tomou aqui Jota, ai entrou aqui Tá zoado, muito zoado Vem pra cá Jota Vem pra cá Jota Toma dois aqui, tem dois se não tivesse nenhuma Tem muita vida não, mas eu tenho que sair daqui Toma ali Jota, salvar o time Ai, pisa na bomba Quadra kill Ai 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 Ai, tem nem tudo Tem nem tudo Tinha moeda, tinha moeda, tinha moeda Que isso? Carregou o Jean É não, é não, é? Tem que me chamar pra carregar qualquer dia também, mano Ok, é tão bom quando eu tô jogando com o Jean Quando eu tô jogando com o Jean e que o Jean não tava morrendo, tá claro que ele me carrega Acho tão bonzinho Meu filho, não me atropela não, filho Ele virou Ele virou aí debaixo e chega virando em mim, tio Aqui, quebra ele Com o fio Aquele capão nele Aquele capão de cria 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 nele Tá des... Caramba Não, cara Des... Vai salvar aí Tá no enjeiro aqui, ó No JJ Isso, isso, amor Isso, amor, me salva Você não poderia ter chegado a atacar jeiro em cima de mim? Eu avisei Não precisava ver Eu tô rindo pra não chorar, viu seus misérios Tô rindo Tô rindo pra não chorar Tô rindo pra não chorar Tô rindo pra não chorar, não tem condição não Eu avisei, não precisa vir Eu vi um da loja O da loja era aquele, eu falei... Mas eu avisei Eu não vi Caraca Mas e escutar Você é surdo agora? Pra não ter escutado? Uma coisa eu não vejo Outra coisa é o time falar Ó, o cara tá em cima do loot do JJ Começar a falar com você por dentro da causa do jogo, tá ligado? Deixa aí Tá bom mano Paga eu já Isso aqui não pode Isso aqui não pode Isso aqui não pode Uma hora Proses Oi Cristiano, o que que aconteceu? Isso parece o Jean matando de mortinha Mano, o Jean aprendeu a andar de mortinha mano Só por Deus Caraca, fiquei estagnado mano Pronto, tem uma hora que eu tô travado, tá ligado? Não sai do canto mano Nem ganho, nem perdo Isso aqui não pode Uma hora Obrigada Marcinho pelo culpadinhamento Obrigado Marcinho e hoje em Rambiamento Obrigado Marcinho e hoje em Rambiamento Parquilo aqui Uma hora Vou avisar pro Igor depois A gente vai ensinou Eu tenho que botar o Igor quando tiver um squad forte mano Podição não Vou botar na ativa aqui, tio É da que você escutou né? Isso aqui não pode rapaziada Isso aqui não pode Uma hora pô Uma hora pô Uma hora pô Uma hora preso nisso aqui mano Tô julgado mano Tô julgado, tô feio da vida tipo Foca aí o Jade nesse duo Mano vocês vão ver o pé da vida Acho que não é melhor eu colocar vocês não Vocês vão ficar... Vocês vão ficar... Olha eu vou ficar chateado comigo, tá ligado? Que eu já tô pé da vida já Tem condição Pô entregando a paçoca toda hora mano Escutou lá? Escutou lá? Pois é Vocês vão ficar bravos comigo Que eu tô bravo Tem uma hora que eu tô parado mano Vai te mutar É isso que não pode É isso que não pode Ele tá com 7 mil pontos mano? Tá conseguindo manter né? Salve Maisinho Tudo bom Guidão? Como é que tá irmão? Como é que tá família? Quanto eu tô parando as novidades Tá com 7 mil pontos mano? Mas 7 mil pontos tá mantendo não tá? Tá no rank quanto de desafiante o Jade? Com certeza 7 mil pontos tá mantendo mano Eu acho que eu tinha visto eu tava Acho que eu tinha visto eu tava 6 e 600 mano 6 e 600 Ou você tá zoando? Essa risadinha aí mano Essa risadinha eu não sei não rapaziada Essa risadinha eu não parei se eu cego Perdeu o ponto ou ganhou o ponto? Jean deu risada Você deu risada Eu acho que tá zoando Certeza Não é 7 mil pontos ao contrário não né? Pontes de Belém Isso que não pode Isso que não pode Que ela vai dar um infarto Certeza Adriana eu tô falando que eu Olha eu vou morrer cedo Adriana Eu vou ter um ataque fulminante Certeza Adriana Minha perna tá tremendo aqui mano Tô tremendo a perninha Sabe quando a pessoa fica com a perna assim ó Que a perna fica apagada fica assim ó Tremendo toda hora A pessoa não faz nada tá ligado? Ela deixa a perna apagada A perna fica assim ó Entregado? Minha perna tá assim já Não pô Tem condição não pô A pessoa fala com tudo Diz Ah eu tô com dois fones Não escuta Eu vou começar a gritar Berrar aqui ó Juro mano Sabe quando a pessoa tá nervosa? Peguei Peguei 9 criminal nas contas aí mano Como é que é? Peguei 9 criminal nas contas aí A do Jade nenhuma Você não conseguiu pegar nenhuma na conta do Jade mano? É isso que não pode Tem que pegar pelo menos um pô Pegar um top criminal A gente não sabe quando vai voltar de novo Pega umzinho Um top criminal Ah 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 Ontra eu fui pegar o top criminal na conta da Tia Tait A gente até ficou bullyingando eu aqui na live mano Juro Mano quando nascer Quando nascer Se nascer Se nascer um Um filho meu da Tainaga Depois tá ligado? Vai Se tomar é que não puxa o meu estresse irmão A gente puxa a genética da Tainaga Em que condição não pô Acho que se não Chegar nos 20 anos ele já morreu Chegar nos 20 anos ele já morreu de estresse mano De ataque tá ligado? Morreu de ataque já nos 20 anos Jupe 6 Ainda bem que a Tainaga é calma A fórmula da Tainaga é calma e Olha Quero ver quando for Quando for o nosso 20 anos certeza que era infarto Do Surtado também foi fácil do Surtado? O Surtado tinha trop criminal não? O Surtado? Acho que tinha não? Ou não? Vai ser um tiquinho dos dois mano Se puxar o meu estresse Se puxar a genética da Tainaga Porque A genética da Tainaga Mano Por parte de mãe Por parte de pai Todo mundo tem problema com Do coração Todo mundo tem problema Todo mundo tem problema Todo mundo tem problema com o coração Na parte da Tainaga A parte da Tainaga Tanto o A parte da Da mãe da Tainaga Quanto do pai da Tainaga Tem problema do coração Tá ligado? E a minha é estresse Mano Ju pra vocês Não vai sobreviver nem até os 20 Tem condição não Pô Minha pegou o que? Minha mãe que é estressada Pô Minha mãe que é estressada Meu pai não Meu pai Meu pai é bebia só O mal dele é bebida Bebia e surtava quando bebia Deve ser por isso que eu não bebo Por isso que eu não bebo Por isso que eu não bebo Você tem todas já? Tem todas? Já tenho só O roxinho Tá bom O roxinho O roxinho O roxinho Pegou agora o Nutella mano? Você pegou Pegou qual Jean? O... O Jade? Quer dizer Jean Quer dizer Não é porque o Jean entrou na conta do Jade E aí É Qual que você pegou? Jean 3 lightzão aí rapaziada Falta 3 light pra 200 irmão O Eagle tava travando a internet dele mano Por isso que ele tava morrendo toda hora mano Hoje ele tava meio caente Hoje mano Cadê Jujuba? Tá aí? Rafa? É Fala pra ele que ele é o pé de coelho Irmão Não, não vou chamando pra jogar não Tô só falando que ele tava sendo o pé de coelho Sabe? Ele saiu e começou a perder O universo começou a conspirar Ai Tô com um inchaço bem aqui do lado da orelha mano Jupe 6 A mulher não quer deixar usar a fábrica ô Drica Senão a gente já tem um bruninho Ó Eu não entrei na do Jade não Eu falei isso mano Que peguei ele não Sério mesmo? Pegou qual mano? Eu tinha o amarelo e peguei o azul e a roxa Vixe Maria Então quando chegar o azul vai pegar também O vermelho deve vir junto com outro vermelho mano Dois eventos roubados Galena 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 deve tá trazendo um dos eventos roubados Tô vendo Passou pra casa Indo pra casa aérea Vixe a não Rapaz minha cara tá a vez né Vou botar um óculos nela É tão ruim morrer assim quando tem dois caras ativando os dois lados ao mesmo tempo irmão É tão ruim morrer assim mano eu fico injuriado quando eu morro de jeito Eu não gosto não viu Jupe 6 eu não gosto não quando eu morro de jeito Quando vem os dois caras juntinho assim ó Do ladinho que não dá tempo nem de bater em um Quando vem só um tá ligado de uma vez é bom mano Quando vem os dois juntinho assim me dá uma gulinha tão grande Quer logar na minha meia-noite? É que agora mano tinha que ser tipo o começo de live tá ligado? Porque aí dá bom mano mas No finalzinho no finalzinho tem ninguém Hoje também meu alcance quebrou pra caramba Mas a missão é aceitada Qualquer coisa pode girar vai vir hoje Vai vir qual evento hoje? Vai vir qual evento hoje? Vai vir qual evento? Cara eu to ansioso pro Yoshi mano Pro Yoshizinho O Yoshi vai... Nossa rapaziada Vou fazer estrago aqui do personagem A rapaziada vai virar tanque com ele mano Vamos virar tanque Vamos reconhecer o que? Vai Não Tu que comprou o inimigo tu ta indo pro outro lado? Eu tava ali no outro lado Torre de toques? Ah não já Então eu espero vir a promoção Vim a promoção Se não acha melhor não? Missão aceitada Caraca mano Já chega desse jeito pô Pagarei um café Double kill Pode chamar o inimigo também com a dona cara dele Tô cheio de ódio Não consigo esperar não Porque é logo jogar e pegar skin Pode jogar pô Pode pegar É porque agora não vai mudar muita coisa não Pegaram? Melhor deixar você aproveitar Agora só tem falta um inimigo Cara Vai ter rodeio Vai ter rodeio agora rapaziada Aqui na minha cidade mano Triple kill Vai ter rodeio agora Mês que vem pegar na minha cidade Acho que Acho que mês que vem as live vai ser Mês que vem não né Acho que uns 5 dias a live vai ser na parte da manhã mano Acho que eu vou no rodeio todos os dias pra te atar Tá correto Ela nunca foi no rodeio? Toda vez eu ia no mínimo 2 dias No mínimo 2 dias eu ia mano Só responde você em passada mano? Como assim? Sabe Rafael! Tudo bom Guidão! Boa noite mano! Como é que tá? Voltando aqui pra ver as mensagens Sabe Raílson Ó Eu quero a vermelha Mas tô sem Dima Faz a recarga aí Boa vou mesmo mano Vou fazer a recarga Dá pra recarregar o que? O que? Com 1 em 43 Eu fui recarregar ontem pra Tainá com 1 em 43 A Tainá ficou me zoando mano Eu tinha 1 em 43 Tá ligado? Aí eu fui fazer a recarga Eu falei ó Vou fazer a recarga aqui no cartão de creche Tá ligado? Mês que vem eu vejo como é que eu vou pagar Aí A Tainá miserável da Tainá viu Ficou me mangando de mim na live Ficou me zoando na live Com o meu zoom em pouco Bota a live dela pra vocês verem Com o meu zoom em pouco Ficou zoando aqui comigo Ficou até triste Boa noite boa noite Chico Obrigado pela presença mano Cê não gosta de rodeio mano? Ah aqui não tem né mano Aqui Aqui sempre tinha Aqui Aqui sempre tinha rodeio aqui Aí Depois de um tempo Mudou o prefeito, né, o prefeito foi E paga de fazer o rodeio Aí a última vez que teve o rodeio foi há 11 anos atrás, mano A última vez que teve o rodeio foi há 11 anos atrás Aí desde lá pra cá eu nunca mais fui no rodeio, né Então Tem mais um aí nas costas, tá vendo? Aí Mas tem outra ativa no ladinho, tá correndo lá Pode ser de ladinho Tem mais um descendo Pra trás daquela torre ali, ó Eu consegui marcar, né Não, tinha um cara ali atrás daquela torre Tomei uns papoca aqui, ó Bora, menino Agora é bom pra jogar? Unstoppable Ah, que 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 é? E aqui é o marca? A Marcos, o Bele Elson, deixou o like aí no cardíaco Tá vendo? Tá vendo? Eu não sei o jogo, mas não tem muito. Caiu um cara no i-Drop. Tem um boquinha de SMG aqui. Chegou de viajar mano, eu só pago para dormir agora. Calma aí que eu estou indo, calma aí que eu estou indo. Tem cara nas costas aqui no galpão. Tem que sair daqui desse meio. Deitei, deitei, deitei. Passou para ir salvar, passou para ir salvar. Tem granada, já chega atacando granada. Dei um tiro de 70 nele. Eu acho que ele está meio zoado. Matou? Eitai, você vai me morrer. Amanhã eu parei para dormir amanhã aqui. Mas caraca, vai chegar quando mano? Agora não, Matheusinho. Agora eu jogo com a Tainara. Estava meio morrendo ali na squad. Deixa eu ver como falei. Sabe Eric? Boa noite, mano, que é um caderno nas suas costas aqui. Vou trocar isso lá na casa ele. Tem dois aqui em cima. O que é o Spree? Que nada deveria ser um pecado. O Jade falou pra você no jogo, cara. Para me logar no jogo, que é o JJ? Esse aqui não pode. Mas tá conseguindo subir ponto, você e o Jade. Tá conseguindo subir ponto, ou não? Agora, pra cima, vê que eu vou atender. Eu vou juntar vocês dois pra jogar comigo na live outro dia, mano. Vou juntar vocês dois pra jogar comigo na live outro dia. Quero ver vocês dois jogando junto, irmão. Como é que deve ser? Deve ser os melhores. O Jean e o Jade? Nossa, por Deus, mano. Olha, mano, que derrota. Desde aqui, meu mundo começou a desabar. Vou juntar, vou juntar os dois pra jogar. Vou juntar os dois. Vou colocar o... Acho que o Surtado qualquer dia também pra jogar. Cara, tô cheio de espinha, mano. Valeu, Lielson. Obrigado aí, rapaziada, por fortalecer no like. Rapaziada, quem pode eu fortalecer no like? Não esquece, não, mano. Valeu, Lielson, Luiz, Carlos, Diego, Bruno, Matheus, Felipe, Matheus aí também. O Elick compartilha. Obrigado pela força aí, mano. Eu queria ver se eu conseguia pegar hoje ainda, mano, esse mestre, mano. Mas sei não, rapaziada. Sei não, sei não. Sei não, sei não. Vou tentar adiantar pelo menos mais uns 500 pontos hoje. Pelo menos mais uns quentinhos, mas o quentinho eu acho que vai. Caron, quem fala? Vocês acham que o quentinho vai? Não, não, quem é? Ó, meu. Meu, meu. Vou começar até crocante, mano. Meu cunho. Caralito tá meio que parante de jogar, porque... O brinco é que eu acho que eu devo estar no Discord até hoje, né? Pois até hoje eu devo estar no Discord. Eu tô dormindo, mano. Quase aí. Quase aí. Quase aí. Tive para responder um negócio aqui, mas tenho que responder daqui a pouco. Confia? Vou, mano. Vou botar esses dois para jogar, pô. O Jade está com vergonha de jogar. Ô, Jean, o Jade fala proibido, Jean? O Jade fala proibido, mano? Não, mas... Ô, Vinícius, olha o Lucas. Vamos, 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 vamos. Mano, tem um trio aí bem mais alto que você. Tá, atrás daquilo aqui, atrás daquilo aqui. Ah, eu marquei, ó. Ai, tô meio tiro. Perdi o capacete, tem kit aí? Tô sem kit. Se você for lá e cair, eu tô sem vida. Torre agora aqui, torre agora. É isso que não pode. Jogar o Gil, o cara já está ali na frente, mano. Tudo bem, Luan? Deus te abençoe. E aí, enrola mais uma aqui, querido benção. Como é que você está, Luan? Tu já vem vindo aí. Já está quebrado? Eu não estou vendo, graças a Deus. O que é o rapaz? Olha esse rapaz. Vai que me põe na casa, a ave maria, a ave maria, as madrugas. Encarra em cima do morro. Em cima do morro, é outro time. Tá lá, passar. Acho que só dois aí em cima do morro. Encarra em cima do morro. Já está. Já está. Já está. Já está. Eu sempre guardo. Vamos ver se eu acho. Eu guardo. Joguei atrás. Chegou? 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 Só se for lá dentro daquele loot lá dormindo. Eu vou comprar uma cabeça. Estou descabeçado. Só essa cabeça a dois aqui. Não aguenta o tiro de coisa na cara, não. Não aguenta o tiro de coisa na cara. Eu acho que é só vou jogar de fora. É um macaque que é. Tem um Skar aqui em cima Ele tá lá ainda, tá lá em cima da montanha Ah, não Viu ele? Ele não tira, e agora é pouco O menino tá aqui Tirando pra nós aqui E aí, pô, quebrar ele Então tá, vambar Vou optar sem cabeça, não justificável Parece que agora tem essa florzinha aqui, né? Fala tanto que a gente pode pegar Tá comigo aqui já Em cima de mim aqui Em cima de mim, na vajinha Ah, brotou Esse aqui caiu Esse aqui caiu Esse aqui mesmo, talvez se me deu uma ferra, ele tava ativando com um SKS Quer moeda? Vou comprar a capacete Mãe que eu tô achando ela Vamos pra mim tá aqui Ó, Jadis, tudo bom, Jadis? Tudo bom, Jadis? Como é que tá, doutor? E aí, o Jadis, fala tu, meu querido Eu tô pegando um relaxado com o ch1 Eu tô pegando um relaxado com o ch1 Corre, eu tô pegando um relaxado com o ch1 do Free Fire e ela tá perto tá perto, deixa eu ver próxima atualização do Free Fire vai ser daqui a 19 dias tá perto lá podia lá podia 15, 16 deve ser o dia 18 mais ou menos quem der agora a gente possa escolher um mapa quem sabe agora a gente vai poder escolher um mapinha tinha moeda podia ter comprado inimigozinho inimigozinho a gente queria boa noite Igor, tudo bom mano? e me salvar, eu não vou morrer não o 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 nada nada falando sobre isso o 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